Não, temos outras formas de garantir os direitos da pessoa. Mas são interpretadas pelo agente a essa liberdade? Não, não, não. O agente da autoridade não interpreta coisa nenhuma. O agente da autoridade aplica a lei tal como ela existe. Sim, mas no momento da atenção... Mais entidades aplicassem a lei como o agente da autoridade costuma aplicá-la. Ui, já começa a dar dicas. A Susana já começa a dar dicas. Mas vamos lá de uma coisa. Nos Estados Unidos, o polícia, o agente da autoridade da ordem de tensão, é obrigado... É sempre obrigado a fazer esta premissa. Sobre pena de detenção ser inválida, ilícita. Em Portugal, não? Em Portugal não há essa ladinha dessa maneira. Mas há depois uma série de procedimentos que têm que ser... Seguidos tramitamente. A tramitação da detenção está tipificada no Código de Processo Penal e o polícia ou o militar segue as mesmas regras tal como elas estão estabelecidas. O advogado tem que saber isso tudo. Claro, não. Mas os polícias também sabem e às vezes até dão aulas a muitos advogados. Oh, isto vai ser só dicas do programa todo. Vai ser só dicas. Já estamos no ar? Eu acho que já... Quer dizer, não sei se já estamos... As pessoas só nos estão a ouvir, Susana. Ah, que horror. Portanto, agora o que vai acontecer... Eu vou abrir aqui a porta a uma sala onde estão centenas de senhoras, que vão bater as palmas. São centenas de pessoas que têm. Estão loucas, estão loucas. E porquê que são só senhoras? Não são senhores? Porque estes gritos são gritos muito femininos. São gritos... Pois. Se tivesse aqui o Freud classificável de outra forma. Não quer ser sexista, Susana? Eu tenho que ter muito cuidado hoje. Tudo aquilo que eu disser vai ser usado contra mim. Ou não. Eu espero que também possamos falar de uma forma... Como? Escolhe bem as palavras, Susana. Eu escolho sempre bem as palavras. Não, não é isso. Que possamos falar também de uma forma... Oxigenada. Sim. Então, estás num sítio certo. Porque se há sítio oxigenado é este. Quero ter muita paciência para conversas que estão sempre agarradas aos formalismos que tu já estavas aqui a dizer. Cuidado, tenho que ter cuidado. Vou-me chamar aqui sexista. Tenho muita pena que as pessoas já não possam se exprimir com liberdade... Vamos falar do politicamente correto? Com que poderiam falar antes. Vamos falar do politicamente correto. Vamos falar do politicamente correto. Vamos falar daquilo que quiseres. Vamos falar. Estou pronta para o que quiseres. Muito bem. Eu também estou pronta. Ok? Estou pronta. Estou prontinho também para ouvir o que a Maria Celeiro tem para dizer sobre a nossa convidada de hoje. Quem é a nossa convidada de hoje, Maria? Olá, Maria. Olá, olá, olá. Tudo bem? Sim, já tivemos a oportunidade de a ver. A Susana Garcia, que recebemos hoje, é advogada e começou a dar os seus primeiros passos em televisão com o programa SOS 24 na TVI 24. Continuou a ser uma aposta do canal e atualmente marca presença no programa Vossa Sena TV com a crónica criminal e consultório jurídico, onde dá a oportunidade às pessoas de exporem os seus casos. Uma presença que se tornou indispensável, principalmente para o público que já conquistou. A Susana não tem qualquer tipo de problemas em dizer o que pensa. Conduz sempre os seus... É maluca beleza. É, é mesmo. E por isso é que está aqui. E conduz sempre os seus passos televisivos com uma postura profissional, mas acima de tudo direta e sem qualquer tipo de medos. E é isso que vai acontecer aqui nesta conversa no maluco beleza. Agora, se quiserem realmente fazer uma pergunta, se quiserem fazer parte desta conversa, se tiverem dúvidas ou expor mesmo alguma situação em específico, eu diria que está na altura de te tornares patrono, não é? Claro, obviamente, mas já estava na hora. Em patreon.com.br malucobelezapodcast, aqui podem então fazer a vossa pergunta, apenas tornando-se patronos, atenção, porque nós somos exclusivos para os patronos. Fazemos aqui uma série de conteúdos e queremos dar também... Recompensa. Exatamente, às pessoas que nos apoiam verdadeiramente. Obviamente que também estamos aqui no YouTube, também estamos muito atentos ao vosso... Ou o que vocês andam por aí a dizer, nesse set. E também podem... Há três pessoas que não gostam da Suzana. Não percebo porquê. Ainda agora começámos. Estou ali, fizeram um dislike. Um dislike. Ou então não gostam de mim. Não. Ou então não gostam de mim. Não, não gostam de mim. Não, mas deve ser eu. Mas porquê que eles não escrevem aí porquê? Eu terei todo o prazer em... Então, olha, essas três pessoas que nos estão a ver, por favor, digam o que é que se passa. Qual é que é o vosso problema? Exatamente, qual é que é o vosso problema. É mais morenas, é? Pronto. Mas como temos 413 pessoas a ver, já agora, se vossas estas 400 pessoas estão a ver, ponham like e subscrevam-me. Ou não, ou like ou não. Ou não, ou vejam. Façam o que quiserem. Metam o que quiserem. Hoje é um dia que façam o que quiserem. Nós também estamos aqui a dizer o que nós queremos, portanto, é assim que é. Malta, então vamos a esta conversa? Vamos, e solta um genérico, solta um genérico. Vamos embora. Bem-vinda, Suzana, ao Maluco Beleza. Obrigada pelo convite, é um prazer. Vamos ver. Pensaste muito antes de aceitar-me? Dizer que sim? Ser sincera. Porque tu não gostas muito de ser entrevistada. Ou tens receio de ser entrevistada? Não, não, não é uma questão de ter receio, sabes? Acho que não tenho relevância nenhuma para ser submetido a uma entrevista. Mas tens noção que... Já vou começar com as provocações. Adoro, adoro. Até porque tenho a certeza que desse lado há premiabilidade para as minhas provocações. Tens noção que tu construíste uma imagem que é polémica. Há pessoas que não se reveem, há pessoas que se reveem... Geras paixões. Há pessoas que se reveem exatamente no teu estilo e outras que não. Eu acho que gero clivagens. Porque a palavra paixão já é, em si, uma coisa positiva, não é? Eu tenho noção de que há pessoas que me odeiam. Isso também diz muito do tipo de vida que elas têm. Porque eu acho que a animosidade exacerbada que possamos ter por alguém que não conhecemos demonstra bem o perfil patológico da cabeça da pessoa que está a sentir isso. Patológico? Espiritual? Psicológico? Como fazes muito bem. Estás a fazer o buquê todo. E também sabes que és adorada pelas mesmas razões. Sim, claro. E por isso digo clivagens. Porque alguém com uma personalidade como a que eu tenho e que não tem pudor em dizer o que quer, como quer, quando quer e a quem quer. Obviamente há pessoas que se vão identificar com isso e, portanto, essa clivagem irá ser positiva, mas há pessoas que se vão sentir e, sobretudo, num país como Portugal, nós não estamos num regime democrático ainda há muito pouco tempo, não é? Não estamos habituados. O povo português não está habituado a ser expansivo e a dizer e a agir e a fazer desta forma e a primeira reação pode ser... Temos os tais brandos costumes e é uma coisa que tu não és, é branda. Eu não sou branda e os costumes, para mim, têm que ser avaliados caso a caso, porque há costumes que são para manter e há outros que são para derrugar. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que sou uma mulher que suscita muitas clivagens, clivagens positivas e negativas, porque paixão é só uma coisa positiva, embora fosse mais generoso o que estavas a dizer. Ok. Muitas perguntas para ti através do patreon.com.br malucobeleza.com.br, tal como tu disse e como, de resto, digo sempre em todas as emissões, eu não sei quais são as perguntas, portanto, eu não sei o que é que aí vem. Normalmente os nossos patronos são muito corretos nas perguntas, portanto, vamos já à primeira, porque são bastantes. Maria, se não te importas... Sim, senhor. É isto, é isto. Temos o Buribi, o parasita que ataca os discípulos dos chatos. Os nomes são sempre assim. Exato. Não te chatejo. Não te chatejo. Nada, nada. Boa noite, malucos, beleza? Boa noite à doutora Susana. Como é ser comentadora e advogada num país de malucos, mas dos mais seguros do mundo? Concorda que a maioria dos grandes crimes são por falta de mão da justiça? A maioria dos pedófilos, assassinos, agressores, traficantes, proxenetas, etc. Têm antecedentes criminais ou queixas e andam à solta? Saudações desde a Holanda. Ok. Oi. Olha, para quem vem da Holanda, está preocupado com traficantes e proxenetas? Isso é uma preocupação mais do país em que tu vives do que aquele em que nós vivemos. Mas lá legalizaram. Lá foi uma preocupação. E à partida... Mas precisamente essa legalização é a que levou ao aumento do tráfico de pessoas, que é algo que me deixa profundamente preocupada no cenário europeu. Então a imagem que nós temos na Holanda... Nós temos em relação ao país, um dos países mais seguros do mundo. Isso também tem que ser um pouco desmistificado. Nós efetivamente somos um país seguro, mas o relatório que as pessoas a sacam mão sempre a justificar isso... Um dos crimes violentos. Na realidade não mede o índice de segurança enquanto estamos a falar da criminalidade. Mede outro índice. Que é? Que é o índice da pacificidade do país. E por isso é que a Nova Zelândia, embora apresente graus de criminalidade bastante elevados, é um país bastante pacífico, não é? E portanto está à frente de nós nesse mesmo índice. Mas isso é um bocadinho paradoxal. Para não dizer totalmente paradoxal. Então há muita criminalidade e é pacífico? Sim, sim. Porque, por exemplo, um país pode ter baixos índices de criminalidade interna e pode estar sujeito a uma crise bélica com outro território em qualquer determinado momento. Ah, ok. A esse nível, sim. Portanto, por isso é que é preciso termos cuidado. Eu sei que normalmente o poder político saca a mão desses relatórios para dizer que nós somos o terceiro país mais seguro do mundo, mas aquilo que este relatório diz não é uma questão de segurança em termos de medir a criminalidade interna do país. O que esse índice mede são diversos outros fatores, nomeadamente o índice do pacifismo. E nessa mesma matéria... Então, se erradicarmos esse índice e só desfocarmos nos números... Nós somos um país seguro. Não obstante, o índice da criminalidade está muito mitigado em Portugal. Ou seja, não querendo ser sensacionalista e não querendo estar aqui a fazer, a pergoar um estado penal, que é aquilo que é cada vez mais comum hoje em dia, até por causa da pressão das notícias que são veiculadas pela comunicação social, que alimenta o monstro que é a opinião pública, e que gosta, a opinião pública gosta da surdidez da criminalidade, e quanto mais violenta e sanguenta, sanguinária, melhor. Na realidade, nós temos índices de criminalidade que são medidos sempre pelo IGAI e que estão mitigados. Eu vou já dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, de agressões que são cometidas contra agentes das forças e serviços de segurança, os números que ali aparecem estão muito relativizados, porque o IGAI entende que só deve contabilizar aqueles polícias que têm que ter recurso às unidades hospitalares para tratamentos. Ora, como podes imaginar... Nem todos. Sempre que uma polícia fosse agredida fisicamente, tivesse que ir para o hospital, não havia polícias nas quadras, eles já são poucos. Portanto, isso é mitigar um problema sério, não é? Que é, nomeadamente, as agressões às nossas forças e serviços de segurança. Por exemplo... Há números não oficiais de agressões que não têm essas mazelas. Sabes como é que podes fazer isso? Como eu fiz, por exemplo, em 2017, quando comecei a achar que a bota não batia com o perdigota, que foi contactar as maiores plataformas sindicais do país, no que diz respeito às forças e serviços de segurança, e eles indicam qual é que é o número de inscritos sindicalizados que tiveram, que sofreram agressões, fazer as contas e verificar que aquilo dava dois terços mais do que aquilo que estava a ser indicado, que era 383 pelo relatório do IGAI. Portanto, e até te vou dizer mais, por exemplo, nós não temos bem noção do tipo de criminalidade que é imposta e perpetrada contra os nossos professores, por exemplo, porque a maioria deles sofre agressões físicas, psíquicas, brutais, e a maioria deles não faz queixas porque são dissuadidos por parte dos colegas e porque eles acham que não vale a pena, é melhor pôr para trás das costas e esquecer o assunto. Bom, eu tenho que lançar já esta carta. Corrijo-me se estou enganado. Sim. O discurso que tens, um discurso muito de defesa da autoridade. Da disciplina. Da disciplina. Da autoridade policial, da autoridade também, os professores também são uma forma de autoridade. Sem dúvida. É um discurso muito associado à direita. Ah. Palavra, tenho pena. Pensava que a disciplina e a ordem fossem um desejo de qualquer pessoa civilizada, direita ou de esquerda. Acho que já respondeste à minha pergunta, em parte. Mas sentes-te confortável com essa associação ou de marcas? Oh, Rui, eu vou ser mesmo honesta contigo. Estão perfeitamente pouco importantes para as associações que as pessoas fazem com as suas habilitações neurológicas. O que interessa é aquilo que eu sou. E há uma coisa que eu acho que é importante para a vida em sociedade. Numa vida em sociedade nós precisamos de disciplina. Precisamos de segurança. E essa segurança só se impõe através de uma autoridade do Estado. E a autoridade do Estado, nas ruas, faz-se pelas forças policiais, nas escolas, pelos professores, nos tribunais, pelos juízes e por aí a fora. E, portanto, estes vectores todos, que estão muito ligados com a tranquilidade, a ordem, a paz pública, para mim são importantes de proteger. Se isto é ser de direita, eu sou de direita. Se isto é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Se isto é ser de Marte, também sou marciano. Eu ouço-te falar. Como é que eu ia te colocar aqui esta questão? Parece que o país que tu falas não é o país que as pessoas acham que existe. Acabaste de falar, por exemplo, a questão dos policias. Não, as pessoas sabem disso. Achas que sim? Acho que sim. Acho que elas têm a noção. Quando tu vives num bairro social e vês aquilo que acontece quando tu chamas a polícia e fazem aquilo que fazem, dizem aquilo que dizem, as pessoas sabem. Só que, obviamente, repara, defender polícias e professores não dá votos. Portanto, isto não sai cá para fora. Quer dizer, deram alguns a um senhor que está no Parlamento. Deram. Sabes que nós temos que olhar para as eleições que aconteceram agora com um grande relativismo. Estes partidos que surgiram agora com um deputadozinho lá sentado e uma deputadazinha lá sentada não representam, na realidade, penso eu, aquilo que é a ideologia política da nação. Eu penso que representam, sobretudo, um desgosto amoroso por parte da nação em relação aos políticos que têm. Porque nós temos sempre um cenário político bipolar e não aqui no sentido da patologia mental que é representado por dois grandes grupos políticos e que são, francamente, os dois moderados. O arco do poder. Temos uma face e uma coroa. Mas a moeda é a mesma. E são dois partidos moderados. Então as pessoas optaram pelos extremos. Eu acho que as pessoas optaram pelos extremos enquanto forma legitimíssima. De contestação. De contestar, sim. Não acho nada que as pessoas se revejam nesta senhora gaga, nem acho nada que se revejam no André Ventura, nem acho nada que se revejam no pano. Não acho nada, sinceramente. Não acho. Embora, obviamente, muitas das preocupações que estes partidos tenham sejam preocupações que a mim também me... Também me revejo nelas, não é? Há coisas que o Ventura diz que tu subscreverias. Eu, por acaso, estava a pensar agora aqui no pano. Mas subscrevo, claro, algumas das coisas que... Eu acho que qualquer pessoa sensata que olha para um partido como o pano, percebe que aquilo não tem muita ponta para onde se lhe pega e nem eles sabem muito bem o que é que são. Mas algumas das coisas que eles defendem são coisas que todos nós temos que defender. E se nós olharmos para o Chega, ebidem aspas, aspas, e se nós olharmos para... Por acaso, confesso... No livro, não. Eu ia dizer isso. Confesso que não posso olhar para dizer o mesmo do livro nem do outro. O liberal. O liberal. Porque não é a culpa perdoar nenhum, mas eu não ia perder tempo sequer a ler aquele programa político. E olha, se duvidas existissem aquilo que eu pensava desse partido, vê-se aí o que está a acontecer na praça pública. Acho que o fundador desse partido, se pudesse voltar atrás, tinha engolido os desejos que teve. Porque é uma vergonha. Aquilo que está a acontecer é uma vergonha mesmo. Aliás, começo já por dizer que para mim também acho vergonhoso, não é dizer vergonhoso, mas acho curioso que tenhamos no parlamento, parlamento. A palavra parlamento vem também do termo... Parlar. Parlar. Dois e dois são quatro. Quando uma loura, como eu consigo chegar a essa conclusão, algo vai mal no reino da Dinamarca. Que é, eu não consigo compreender como é que uma pessoa com dificuldades de parlar pode estar numa Assembleia da República. Quer, aliás, louvar os nossos deputados. Nessa matéria são muito melhores do que aquilo que eu poderia imaginar que fossem, porque têm uma paciência que eu não tenho. Eu pessoalmente não consigo estar a ouvir uma pessoa perdoar-me-ão, mas a gaguejar constantemente, corta-me, corta-me o raciocínio, porque naquela dinâmica toda de... De resposta, pergunta, contestação, discussão de ideias. Exato. De apresentação do petitório, da contestação, da réplica, da tréplica, aquele quebrantar normal, não é? Desta, enfim, infeliz deficiência, ou até não. Em termos sociais nós temos que perceber que é possível termos deficiências e estarmos integrados e podermos ser valiosos, não é? Mas eu não vou pôr um coxo a jogar, a correr na maratona, porque a maratona requer a capacidade de locomoção perfeita. E o Parlamento requer capacidade de... No tom da palavra, não é? Exatamente, pronto, mas isso sou só eu. Ok, ficou aqui registrado. Eu acho que já tinha ouvido falar sobre isso numa das tuas intervenções no... Ai, andaste a ouvir. Muito bem. Se bem que eu sou o Veja-Sico, eu sou o Veja-Sico, eu sou o Veja-Sico, eu sou o Veja-Sico, eu quero ver o Veja-Sico, por acaso, ali, pá, foi um acidente, desvisou. Ainda fazes barra? Sim, sou. É a tua cena? É a minha arena, eu chamo-lhe a arena. Sim. Vamos lá ver, eu acho que alguém que tem como vocação ser advogada, aquilo que gosta mesmo é a arena. Mas já falei com algum licenciado em advocacia? Mas um licenciado em advocacia não é um advogado. Ok. Tem cada macaquinho no seu galho. Então, um licenciado em advocacia não é advogado. Um licenciado em advocacia não, não há licenciado em advocacia, um licenciado em direito não é um advogado. Um jurista não é um advogado. É alguém que faz outra coisa que não aquilo que nós fazemos. Ok. Então um advogado, por definição, segundo a tua definição... Não é segundo a minha definição, é mesmo a minha. Um licenciado em direito não é logo um advogado. Um licenciado em direito tem que inscrever-se na ordem dos advogados, fazer os exames, passar aquelas orais, fazer o estágio e depois pode optar por fazer da sua vida, estar no escritório e fazer pareceres. Paga bem, dá pouco trabalho. Ou então pode estar na arena a fazer julgamentos. Isto é como perguntar-se para mim, aos forcados e ao toureiro, não é? Estar ali em cima, em cima do cavalo é uma coisa. Exato, estar ali embaixo ali com o touro em cima é outra, não é? Sempre foi a tua, portanto, a tua área? Sim, sim. Foi por isso que tu não foi para aparecer na televisão a comentar? Ah, não, não, não. Foi apenas um acidente? Oh, Rui, eu nunca imaginei que isto iria acontecer na minha vida pior do que isso e eu nunca procurai. Então como é que surgiu? E isto vai do encontro daquilo que nós estávamos a falar off, que é as pessoas tiveram sempre muita dificuldade em entender na TVI, porque é que eu não quis passar para o registro Para uma arena maior, não é? Exato. Não, na arena não, meu querido. A arena é o tribunal. Sim, sim. A arena televisiva. A arena televisiva. Pronto, isso é outra coisa. A arena é mais para... A matéria televisiva é mais para ti. Sim. Quando me propuseram na TVI 24 eu passar para a TVI, para um programa como a vossa é na TVI, eu andei a recusar isto dois anos e três meses. E pá, eu vou-te dizer que há pessoas que matavam para poder fazer isto. Mas eu não... Eu pensei, mas eu vou lá fazer o quê naquele programa? Vou lá dizer o quê? Bah, isto é uma exposição muito grande. Eu não preciso disto na minha vida. Estou tão bem. Quer dizer, queres ganhar mais clientes. E que eu resisto. E seguramente ganhas mais clientes. Sabes, olha, há uma coisa que eu perdi com a minha ida para a TVI 24 e com o programa SOS. É como eu defendo. Muitas vezes os polícias, as pessoas que estão nas Forças e Serviços de Segurança, antes no meu escritório eu fazia uma borla por mês. Pessoas das Forças e Serviços de Segurança. E com a minha entrada no SOS 24, eu faço 30 por mês. É uma coisa inconcebível. E eu tenho um defeito terrível que sai ao meu pai, que é eu não consigo dizer que não a estas pessoas. Tu começaste a ganhar menos dinheiro. O dinheiro que ganhas mais na televisão, perdes a fundada de advocacia. Não, olha, eu vou ser honesta contigo. Passei a ter muito menos tempo para mim, porque tenho que me desdobrar 30 vezes mais. Eu hoje cheguei aqui a hora que cheguei, porque estava no escritório e tive clientes que se foram embora. E que não pude atender, porque estava aqui. E um deles, Rubino, se tiveram a ouvir, peço desculpa. Eram uma destas pessoas. Mas há uma... Embora tenha perdido esse tempo, porque tenho que continuar a ter os meus clientes que pagam, não é? Claro. Mas também não quer dizer que não a estes. Ganhei um sentimento enorme que eu iria só conseguir conquistar daqui a 30 anos. E que conquistei mais rapidamente, que é... Saber que estou a fazer o que eu quis fazer mais rapidamente a mais pessoas. O que é? Estás a entender? Aquilo que eu fazia uma vez por mês, na borla, precisava de chegar à pessoa. A pessoa tinha que falar com outra pessoa para conseguir chegar a mim. E agora não. Agora eles sabem o que eu sou e vêm diretamente a mim. E quando eu faço isso, eu no outro dia estava a pensar nisto. Eu sinto-me muito mais realizada a fazer isto, a estas pessoas. Do que, por exemplo, a empresas que me pagam. E que me pagam e que me sustentam. Sim. E isto é algo que não... É difícil de contrabalançar. Porque eu gosto mais de fazer isto a estas. Mas tenho que fazer aquilo aos outros, porque são aqueles que me sustentam. Claro, claro. Pronto. E a televisão trouxe-me isto. Trouxe-me a possibilidade de me redimir mais facilmente através de todas estas coisas que eu faço. Agora, é evidente que me traz também clientes, não é? Mas se tu fores ver, eu posso-te abrir quando isto terminar a minha caixa de Messenger no Facebook. É só pedidos desesperados de pessoas. E é muito difícil para mim eu conseguir acudir àquela gente toda. Eu estou indo a ler... Não respondes? Eu tento responder a todos aqueles que vou abrindo. Mas se eu recebo, como hoje, por exemplo, 600 e tal mensagens, eu não sei quando é que vou acabar de chegar às 600 e tal, sendo que estou a responder ainda às duas de há três meses atrás. Mas tento responder a todas. É como, por exemplo, quando fazem comentários no Vocena TV sobre mim. Hoje, creio que foi 1.700 pessoas que estiveram para lá a colocar likes e a fazer comentários. 800, 900 comentários. Mas o Instagram? Às vezes... O onde? Nas redes sociais? O Instagram é uma coisa mais particular. Até porque mostro muitas vezes lá o meu rabinho. Ah, temos que ver isso. E então eu acho que o Instagram é uma coisa mais pessoal. Oh, doutora, temos que ver isso, doutora? Tenho lá a minha família, tenho... Mas é um perfil aberto? Não. É fechado. Não, o meu Instagram é fechado. O Facebook é um perfil que tem coisas que são públicas e coisas que são privadas. Mas, obviamente, estou muito mais suposta, que são 30 e tal mil seguidores, não é? Pronto. E no Instagram, não. Sigo 69 pessoas e tenho 3 mil e picas pessoas. São pessoas mais próximas. Sim. Muitas ofensas também ou não? Olha, curiosamente, eu estaria à espera de ter muitas mais ofensas do que aquelas que eu tenho. Alguma coisa estás a fazer mal. Tu é, não é? Se não está a correr assim. Não, sabes qual é que é o problema? Eu já percebi que aquilo que eu não gosto normalmente são os ratos. E os ratos são normalmente cobardes. Eu não estou a falar dos ratinhos, porque disso eu gosto. Eu estou a falar dos outros. E esses ratos são todos uns grandes tarzans, são todos uns grandes leões. Na minha ausência, quando eu apareço, são gatos. Essa é que é a questão. Mas já tiveste confrontos, efetivamente, com eles? Olha, já tive pessoas que me abordam na rua há um ano e meio. Uma pessoa que me abordou na rua, eu ia passear na minha cadela e vem-me pelas costas. E eu assustei-me, não é? Porque ele faz... Ah, e tal. E faço-te e ponho-te e tiro-te. Ah pá, eu passei-me com aquilo. Acho que estava a lua cheia. Tirei as sabrinas. Não. Tirei o casaco. Não, doutora. E disse assim, então faz lá. E sabes o que é que ele fez? Então para aí que eu já vou e venho e ponho e tiro aquela conversa à Margem Sul. Eu conheço bem a Margem Sul porque eu também sou da Margem Sul, sabes? Onde é que és? Eu vivi na Aroeira há muitos anos e depois vivi em Almada. A Aroeira é uma zona chica. Está bem, e vivi em Almada também há muitos anos. Muito bem. E as aulas de boxe que eu tenho são na Quinta do Conde. E portanto, bebê, se tu pensas que vens da Amadora, à Quinta do Conde come a Amadora ao pequeno almoço e é como entrada. Isso aconteceu com as sabrinas? Não, é que eu não podia fazer aquilo com as sabrinas, não é? Sim, esse tipo... E além disso, sou o primeiro dano em judo, portanto... A sério? Claro, portanto, não tenho medo de nenhum ser que não me faz jiu-jitsu. Eu fiz jiu-jitsu brasileiro durante um zaninho. Então o menino diz que ia lá à casa buscar qualquer coisa. E havia um brasileiro e disse, menina, vá-se embora, não me vou nada embora. Já está a dar para cá. Já está a dar para cá o seu pescoço. Vamos embora, vamos a isto. Ah, sabes o que eu estava a pensar? O gajo vai lá acima e vai buscar uma arma. Uma arma, sim. Foi o que eu pensei. E soltei a minha cadela, claro, não queria que ela estivesse com a trela. Minha querida cadela foi passear. Sim, vai rolar a tua vida. O brasileiro disse, ah, menina, mas sabe que às vezes nós temos razão, mas... Como é que foi que ele disse? Às vezes nós temos razão. É mais importante nós... Protegermos do que termos razão. Foi uma coisa qualquer do género que ele disse. Ele queria que eu saísse dali. Obviamente eu não podia sair, não é? Nestes cenários nós não podemos abandonar o local. Sim. Só abandonamos o local quando alguém está... Pronto, já levou a lição que tinha que ser levado. O fulano vem... Ele regressou, portanto? Ele regressou, vem direto a mim, com as mãos nos bolsos e eu pensei, bom... Vai sacar, vai sacar. Arma não é, deve ser uma navalha. Tive mesmo esta percepção e me meti até numa posição lateral, pronta, para o que fosse. E o gajo saca-me do MP de uma coisa de música. E convidou-te para uma quizomba. Só posso estar a brincar com ele. Vamos dançar, Dama, vamos dançar. E ele disse, tu ainda estás aqui? E eu disse, ah pá, claro que ainda estou, mas tu o quê? Tu foste lá assim mesmo para buscar isso? Epá, insultou-me, eu insultei-lhe e ele meteu o rabo entre as pernas e foi-se embora. Que história maravilhosa. Pois, estás a ver como são os cobardes. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Ah, ele disse-me assim, sabes porquê? Foi porque um gato, um rafeiro de rua, tinha feito uma lesão na minha cadela fantástica. Epá, e os gatos de rua podem ter doenças e tudo. E eu, entretanto, peguei no gato e atirei-o. Ah, e ele chegou a isso? Nem foi? O gato era preto. Ok. E ele chamou-me... Que fascista. Exato, achas que isto é normal? Eu não acho que isto seja normal. E insultou-me para ali de um milhão de palavras possíveis. Então não teve a ver com nada que fizeste na televisão? Ou a imagem que... Não, ele sabia quem eu era. Associa as duas coisas. Não, ele sabia quem eu era porque fez referências a isso. Ok, ok. Mas a verdade, ele disse-me que no início ele tinha dito que ele não poderia passar ali mais e eu passei a passar ali três vezes por dia com a minha cadela. Eu nunca mais o vi. Não sei se foi preso, se não foi, se está a ver o sol as quadradinhos, não faço ideia. Eu não me lembro da cara dele. Sei que ele se lembra bem da minha. Outra vez foi com umas chiganas que eu estava no Oeras Parque. Não, não foi no Oeras Parque, que esse até é um sítio civilizado. Foi onde? Foi em Louros, no continente ou no Jumbo em Louros. Estava perfeitamente bem a saber qual é que era o molho. Eu gosto de tabasco, mas como sabes, há três espécies de tabasco. Tu tens uma melhor latina, percebes disso. Eu estava ali a ver o balance, aquilo era o que eu pretendia e lá apareceram as tipas a comer comida de um saco que tinham comprado e ainda não estava pago, mas já estavam a comer. E lá disseram meia dúzia de coisas, eu disse uma dúzia e elas meteram o rabo entre as pernas e foram-se embora. Pronto. São os incidentes assim mais... De resto foram os piores. De resto não houve nada mais... Nada mais... O que foi mesmo pior foi o gajo que veio por trás. Sim, que te assustou. Assustou-me porque era por costas. Eu não estou... Repara, eu não estou... Já não consigo perceber como é que se aborda uma pessoa de costas a não ser quando se é um rato de esgoto. Sim, que é que é claro. Exato. E isso fez-me pensar. Eu digo assim, um gajo que me faz uma coisa destas de costas hoje, a minha pode-me fazer outra. Portanto, eu vou mesmo passar por ali três vezes por dia. Tu eras uma menina dócil quando eras mais jovem. Não. Não. Não sei. Não. Eu vou-te dizer, eu tive um privilégio enorme de ter uma infância fabulosa. Não tiveste uma infância difícil? Não. Eu vou-te explicar. A minha infância até aos cinco anos e meio foi fabulosa. O meu pai era um homem extraordinário, um aparecientista, geólogo e eu nasci em África. Eu acho que vem daí também... Qual país? Já agora? Moçambique. Moçambique. É o melhor de todos. Sim, senhor. Sim, senhor. Sorry para os outros. Mas é a minha matria. Eu chamo-me a minha matria. Tu és africana, portanto? Sou africana. Não parece, mas sou. Não parece quando não estou a falar. O quê? Aceita assim o sotaque também? O sotaque moçambicano? Opa, eu vou dizer-te uma coisa. Maning nice. Eu adoro falar a preto. Ok. Adoro. É das coisas que me faz mais feliz mesmo na vida. Faz-me lembrar a minha ama. Eu adoro a minha ama alzeira. Adoro. Bom, então, foi uma infância muito livre, não havia muitas crianças, porque aquilo... Sabes, eu nasci ainda na altura... As pessoas estão lá em casa a ouvir. Eu nasci pós-revolução, mas nasci numa altura em que o mundo ainda estava dividido. Ainda havia países como a Checoslováquia, ainda havia a Jugoslávia, como nós não conseguimos conceber hoje em dia. E a Moçambique estava entregue, obviamente, entre aspas entregue, mas o Samora Machel teve uma grande necessidade de se aproximar da Rússia, porque de facto lhes dava o apoio que os outros países do Ocidente faleceram em dar. E lá em casa havia búlgaros, checos, checoslovacos, russos, húngaros, nessa altura a Hungria também era, enfim, parte. E falava-se de mil e uma coisas. E foi uma infância muito despreocupada, muito rica, eu e o meu irmão. Não havia televisão, era proibido. Só começamos a ver televisão a partir dos cinco anos. E depois disto, e era muito dócil, nessa altura eu era muito dócil, e o meu pai era um homem apolítico, mas muito progressista. Nunca senti que tinha qualquer insuficiência a mim por ser uma mulher, bem pelo contrário. E depois entrei num colégio, a minha mãe achou que eu estava uma selvagem, enfiou-me num colégio, assim que o meu pai foi fazer uma coisa qualquer à Bulgária. Enfiou-me num colégio na África de Sul de Freiras, num regime apartheid, que era uma coisa que me fazia uma confusão. Então está explicado. Pronto, no colégio de Freiras, não é? Pois, no colégio de Freiras, mas essa parte não é a parte má, essa é a parte boa. A parte má é o regime apartheid, percebemos, pronto. E isso marcou-me profundamente. Tu assististe ao apartheid no seu apogeu. Sim, e lembro-me, repara, que eu lembro-me que estava no colégio e lembro-me que havia uma, um arame farpado, e havia uma senhora negra que passava do lado lá todos os dias às cinco da tarde, às seis da tarde, e eu não percebia porque é que tínhamos um arame farpado. Porque onde eu estava, não havia arames farpados. Sim. A minha mãe, a Alzira, vivia num anexo da nossa casa com todas as condições possíveis e imaginárias, como todos os outros empregados. Era quase parte da família. E eu saía da minha casa porque não tinha crianças ali e andava, 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 andava até para ir para um sítio que era uma escola lá, onde andava para lá a chafordar que nem uma facocheira com aquelas crianças todas. No meio dos blacks. No meio dos blacks. E eu não percebia aquilo. E, sabes, os boas, eu não tenho... Diz, diz, diz com as palavras todas. Não tenho uma experiência muito positiva. Mas com os boas curtindo, branquinha, lourinha. Sabes que isso fazia-me muita impressão. Eu, quando cheguei lá, não falava inglês, como podes imaginar. Tiraram-me para uma escola, para a primeira classe. Eu, para pedir uma borracha, pedia em preto o guês. Aquilo foi um bocado complicado no início, mas eu adaptei-me. Mas aquelas pessoas têm ali qualquer coisa que não está... Não me identifico com aquele povo. Ainda hoje, eu consigo perceber perfeitamente africantes e consigo falar razoavelmente africantes, mas recuso-me a fazê-lo. Por exemplo, o hino da África do Sul, que é um hino muito bonito, eu canto na versão original, sem falar na parte africante, porque eles têm três línguas no mesmo hino. E eu recuso-me. Eu canto... Cosa e se que ele é ali a África, mas não canto a parte africana. A parte africana. A parte africana. A africana. São holandeses, não é? Da ascendência holandesa, não é? Sim, aquilo é uma mistura holandesa e inglesa. E foi aí que despertou em ti o sentido de... De justiça, da necessidade de... Não, não. Foi com o meu pai. Foi literalmente com o meu pai. Eu e o meu irmão sempre nos... Sempre, o meu pai sempre nos fez ver que pertenciamos a uma fação social beneficiada. E num patamar socioeconómico privilegiado. E que quando nós nasciamos num patamar beneficiado, privilegiado socioeconomicamente, nós tínhamos obrigações para com os outros. E isto foi mesmo incutido muito cedo. Ainda hoje, por exemplo, a minha mãe, eu vou almoçar ou jantar com ela e o empregado vem à mesa 30 vezes e eu digo 30 vezes faz favor, 30 vezes obrigado e o meu irmão também. Isto é algo que, por exemplo, faz impressão às pessoas e as pessoas originalmente pensam... Ela está a armar-se. Não, é mesmo estrutural. Eu se passo numa mulher que está a ser agredida fisicamente, garanto-te a ti que aquilo vai terminar ali. Ou a bem ou a mal. Mas vai terminar. Porque eu não viro a cara. É a minha obrigação existencial. Eu sou uma mulher forte psicologicamente, forte fisicamente. O meu pai preparou-me para estas duas vertentes. E, portanto, bebê, ou vais a bem ou a vais a mal, mas vais. Ficaste sério, Susana? Porque tu tens esse contraste. Tu tens noção que és uma figura muito... És quase bipolar também nesse sentido. Tão de voz, não é? Olha, super simpática. Um tom de voz sempre muito... Isso não sei. Muito afável. Mas é que esta coisa deste microfone faz este tom de voz assim? Que eu vejo na televisão também. E depois, quando toca noutros assuntos, tu viras a boneca. A expressão é essa? Viras a boneca. Mas sabe que uma coisa? Eu lembro-me de um amigo do meu pai, que era o Popov, que dizia que... Eu lembro-me perfeitamente. Ele dizia duas coisas. As minhas russas são as minhas minhas no mundo. Mas um homem, quando está com uma russa, tem que ter sempre um olho aberto. Mesmo quando está a dormir. Porquê? Porque elas... Não faço ideia. Exatamente. Ele dizia isto. Sabes que... Eles viam um bocadinho. A vodka fala mais alto. A segunda coisa que ele dizia era Suzanka. É um diminutivo, Suzanka. Na dúvida, uma mulher deve sempre dizer que não. Sim, é para o homem. Sim, é para as mulheres. E sabe uma coisa? Eu tenho sempre feito isso na minha vida. Na dúvida, eu digo sempre que não. A sério? É. Na dúvida, eu digo sempre que não. E acho que não foi feito para proteger as mulheres. Em tudo. E acho que sim, é uma coisa masculina. Estás a ser sexista, Suzana? Não. Estás a apropriar de uma palavra? Não. O teu género apropria-se na palavra não? Um homem não pode dizer que não? Não estou a apropriar. Estou-te a dizer que eu uso. Um homem não pode dizer que não? Pode. Eu não estou a usar... Não estou a apropriar-me da palavra. Estou a usá-la. E as palavras são para ser usadas livremente por quem quiser, tantas as vezes quanto as desejarem. Muito bem. E a terceira coisa. Ele dizia que uma mulher... Vá, agora também podes dizer que isto é sexista. Ele dizia que uma mulher perfeita tinha que ser como aquelas matrioscas. Sim. Eu devo ter uma coleção enormíssima de matrioscas porque todos que lá chegavam ofereciam matrioscas. Que é, temos uma boneca para uma circunstância e outra boneca para outra circunstância e outra para outra circunstância. E eu acho que esta é a melhor forma de me definir. Eu sou todas estas bonecas em cada uma das circunstâncias. Sim. Porque acho que todas nós temos um registro diferente para cada uma das circunstâncias. Mas isto também é válido para os homens. Ah, claro que sim. Porque é que os homens vão ter ser umas matrioscas também. Mas eu não tenho culpa que ninguém tenha tido a ideia de fazê-lo um patrioscas. Exato, o patrioscas, o matrioscas. Ah, isto estás a ver. Exato, exato. Eu não tenho culpa disso. Vamos a mais. Duas perguntinhas dos nossos patronos. Depois temos aqui o nosso espaço Vibrolândia. Vamos regressar para a Vibrolândia. A senhora está a rir-se. Palminhas, palminhas. Há três anos tivemos o patrocínio da Vibrolândia e eu posso dizer que estou entusiasmado. Eu não faço ideia do que é que está no interior do saco. Há sempre um artigo que vai ser aqui, eu não faço ideia do que é que vai ser daqui. Mas já vamos falar da Vibrolândia, em que vamos falar deste site, deste, como é que se diz, uma sex shop virtual. E fazer o unboxing. E fazer o unboxing, justamente. Mas para já vamos a mais duas questões dos nossos patronos. Vamos lá. Temos aqui a Ana Reboca. Olá a todos. Ora, aqui está uma convidada que sugeri exatamente por ter uma posição tão marcante na TV. Fora dela, não sei porque não acompanho o percurso. Tenho curiosidade. Confirma-se. É também marcante. É. É fora e dentro da TV. Tenho curiosidade em saber quem é a Susana sem a máscara da TV. Qual foi a maior loucura que cometeu? Alguma vez defendeu algum caso que se pudesse escolher não o teria feito? Se pudesse realizar um desejo sem limites, qual seria? São muitas perguntas. Ana Reboca, eu acho que você devia ser já aqui sancionada com cartão vermelho. Porque numa só pergunta, isto é típico das mulheres. Exatamente. Ah, muito obrigado. A gente dá um dedinho e elas pedem lá tudo. É assim, era uma pergunta e está para aqui uma catrefada delas. Justa, mas escolhe uma, escolhe uma. Não, eu não vou escolher uma, eu vou-lhe responder a todas numa só sentada. Oh Ana, se eu pudesse realizar um desejo sem limites, era fazer o número um, o número dois da minha lista de 100 coisas a fazer, que era ir à Lua. Já sei que não vou poder, é caríssimo, não tenho dinheiro, pelo lugar da carruagem também não vou chegar lá tão cedo. Eu costumo a passar muito tempo com a minha cabeça na Lua, mas eu gostava de estar era com o resto do corpo também lá. É a forma mais barata. Mas porquê? Porquê a Lua? Ah pá, não sei. Tenho esse fetiche desde pequena. Estás a ver? A Lua em particular, não Marte, não... Não, é mais provável, e como tu sabes, é mais fácil para todos nós viajarmos à Lua, não é? Na Virgin Galactic, de gostarmos de ir em Marte. Sim. E na minha cabeça, Marte era um planeta vermelho que eu via lá no céu estrelado de África, Vênus era cor-de-rosa e a Lua estava ali mais perto, no telescópio eu conseguia ver a Lua, no telescópio do meu pai. E eu pensava assim, pai, eu queria tanto fazer aquilo, mas olha, não vai acontecer, Ana. Pronto. Vamos ver. Ou então, por cima daquelas loucas com 90 anos que ainda vai ter essa oportunidade e se me desfazam, não se pode ser. Bom, se alguma vez defendi algum caso que se eu pudesse escolher, não teria feito. Ana, quando eu os defendi, defendi-os inteira, hoje esses casos eu não os defenderia. Explica-me então, o que é que aconteceu? Aceitaste casos, já agora, e desculpa a minha ignorância nesta matéria, um advogado quando aceita um caso e sabe, no teu caso então isto é paradigmático, que tens aí valores muito docentes e és uma mulher muito determinada e com valores muito presentes, não é, no teu discurso, nas tuas ações, sabes que o teu potencial cliente é culpado? Se eu sei que o meu potencial cliente, nós sabemos sempre. Vocês sabem. Sempre. E vais a sair de um crime daqueles. Sim, como eu defendi. Sim. Como é que se defende isso? Quando nós somos jovens e queremos mesmo ser advogados, nós, já tinha dito isto no outro dia, nós não queremos fazer fiscal, nós não queremos fazer administrativo, nós queremos fazer o que é mesmo o direito, o que é mesmo a advocacia, quer dizer, o que coloca mesmo em causa a nossa existência? É quando nos tiram a liberdade, não é? Não é quando nos querem despropriar de um terreno ou quando nos querem tirar X do imposto de XPT1. Algum guito, sim. E quando se quer mesmo ser advogado, temos essa, ou vai-se para a família, para os conflitos de família e partilhas, ou vai-se como eu fui para penal, porque penal é aquilo... É o hardcore. Exato. And I like it hard. Quando começamos, e somos jovens, temos um caso, por exemplo, em que o Ministério Público pede 18 anos, e nós conseguimos que aquela pessoa saia dali só com 8, ou só com 6. Isso quer só vai cumprir metade da pena? Oh yeah, dois terços. Uma pessoa que matou um fio. Tu sentes um frio na tua espinha, porque achas que és fabuloso. Tu sentiste isso? Sim. Porque conseguiste várias vezes. E com o tempo, tu começas a relativizar, não é? Tu começas a achar que o tipo que fez aquilo, se calhar fez aquilo, porque a outra também fez não sei o quê, e que isto se calhar não é assim tão grave, drogas, enfim. Enganas-te a ti próprio? Tentas-te enganar? Justificar a tua prática? Eu tive que ir relativizando a gravidade daquilo que se faz, para se conseguir defender com todo o corpo e com toda a alma aquilo que tem à frente, não é? E cheguei a uma altura da minha vida em que achei que, com todo o imenso respeito por todos aqueles que continuam a fazer isso, eu já não quero para mim. Eu não me refia mais naquilo. Eu achei que o meu pai não ia sentir orgulho daquilo. Não é possível. Eu tenho um caso de uma menina chamada Susana Catarina, em que o namorado, o meu patrono representava o namorado e eu, fui eu que fiz a primeira parte do julgamento. O gajo atirou ácido sulfúrico para a cara da miúda. O pai foi ter com a filha e estava a filha a dissolver-se e a miúda tinha a mesma cor de pele, de olhos, o pai era parecido com o meu pai. Pai, e eu ver aquele homem estar a descrever, a ver a filha a dissolver-se, percebes? Aquilo para mim foi difícil, mas fiz aquilo e fiz aquilo bem. Ele foi condenado a uma pena para a teta e achou ainda por cima que tinha que recorrer. Eu disse, olha, eu recurso não faço, passo para outra colega minha e foi outra colega minha que fez. Mas eu disse-lhe, atenção que você vai fazer um recurso e corre o sério risco de a pena ser agravada. E pá, aí foi. E que eu te diga, bem feita. Bem feita. E a partir de uma determinada altura eu achei, eu não vou fazer isto mais. O advogado pode recusar aceitar casos? Pode sempre recusar. Com qualquer argumento? Simplesmente não tem que justificar? Claro que mais faltava. Não tem que justificar. Isto é uma profissão liberal. Nós não somos criados. Se tu não te sientes confortável, não tens que o fazer. Ponto, parágrafo. Mais vale isso do que estares a defender um cliente sem estares lá completamente. Nós temos que estar lá completamente. Só advogados do Ministério Público é que são obrigados a aceitar casos? Advogados oficiosos. Pois, vamos lá ver. Esses não têm, os clientes que eles têm são-lhes arranjados pelo Estado, não é? Estão condicionados nessa matéria, mas também podem pedir escusa. Essa escusa tem que ser fundamentada. No teu caso, não. Não. Pode só, não, não quero. Não quero e acabou, não há nada. Mas pá, aí o que menos falta aí é advogados. Alguém há de agradecer. Qual foi a maior loucura que cometeste? Oh Ana, olha agora. Oh querida, não. Eu cometo tantas. Tanta coisa que podíamos falar agora. Eu cometo tantas, querida, que não faço ideia. Ainda por cima, e agora vou já para a primeira vez, já estou a fazer aqui a ponte para o que vem a seguir. Eu tenho que falar sobre isto. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. A máscara da TV, olha, ainda estou a usá-la, porque hoje fui à TV e... Estás máscarada ainda de pessoas que aparecem na televisão. Quando chegar a casa, tenho que tirar isto com um escopo e martelo. Vou falar justamente sobre isso. A tua figura é uma figura, como direi... Qual é que é a palavra certa? Cuidada, arranjada. Cuidada, mas também com alguma... Provocadora. Provocadora. Olha, vou usar aqui uma palavra, não sei se se aplica aqui. Concupiscente. Concupiscente, voluptuosa, vá. Voluptuosa. Concupiscente é assim uma conotação sexual. É, sim, mas pronto, peço desculpa. Bem, e então? E então, isso não foi construído, isso não é a máscara. Sempre foste assim, portanto, e tu sabes que ao ir assim para a televisão... Olha, sabes uma coisa? A minha oral, a minha oral definitiva, na ordem dos advogados... Foste como? Foste assim. Vou-te explicar como é que foi. Não, eu vou... Fui pior. Vou-te explicar como é que foi. O meu patrono raramente ia assistir as horários das suas estagiárias. E a minha ele fez questão de ir. Agradeço-lhe. Eu sabia que ia fazer uma oral fantástica. Eu gosto de horários. O que é que eu ia te fazer na minha vida? Cuidado com essas frases, Susana. Eu estou aqui... As pessoas já estão a comentar no YouTube. Ah, gostas, gostas. Gosto. Peço desculpa. Se quiserem pensar nisso, pensem. Eu estava a pensar noutra coisa, mas por essência. Ou então, estava mesmo a pensar nisso e propositadamente até fiz isto. Jamais saberemos. Jamais. Só que eu me... Bem, adiante. Ok. Então, foste lá a fazer o oral. Então, eu tinha já determinado na minha cabeça que eu queria fazer uma oral vestida como uma mulher. Porque há uma coisa que me irrita profundamente na advocacia, que se tu há desreparado, que as pessoas, quando são mais jovens e algumas pessoas mais inseguras, acham que uma advogada tem que se vestir de preto, com calças, camisa, apertada até cá acima. Quase como se estivesse a dizer, não pensem em mim como uma mulher, com toda a minha sensualidade e feminilidade, pensem em mim como um ser humano, um desprovido. É sexuado. Ah pá, sim. E eu gosto mesmo de ser mulher, sabes? Eu acho que... Eu gosto mesmo, mesmo de ser mulher. E não quero, de alguma forma, ter que estar a representar um papelinho com umas calças e uma camisinha apertada até cá acima. Porque eu gosto de tudo aquilo que eu sou e que Deus me deu e que dá a todas as outras mulheres, nas respectivas proporções, que são irrelevantes. E, portanto, eu tinha determinado que queria fazer a minha oral vestida com vestida a Marley Monroe. O vermelho? Não, não. Não, preto e branco. A preto e branco. E lá fui eu, com o meu vestido de Marley Monroe, preto e branco, sem blazer, com a boca vermelha, cabelo platinado e fiz a melhor oral do dia. E sabes o que me chateou? É que nessa altura, cá fora, eles disseram que a oral foi fabulosa, fantástica, isto, aquilo e aquilo outro. E cá fora meteram-me só a provada. Eu digo, não, mas eu quero cometa cá fora a provada com excelência, que foi tudo que disse lá dentro. Mas nessa altura não se podia colocar notas. Nas orais, achas normal. Eu acho que um 20 tem que ser um 20, um 19 é um 19 e eu não gostei de me ver lá a provada igual que as outras, que eu não sou cá igual às outras. Portanto. E fui vestida a Marley Monroe. Sim, senhor. Portanto, começou de logo aí. Já veio de antes, já veio de antes. Sim, sim. Porque faz parte, sabes? Eu quero que as pessoas... Eu acho que as pessoas não podem... No outro dia, há muito tempo já, há uns dois anos, uma velha, resabiada, ressequida e azeda, mandou-me uma mensagem que dizia assim, as fotos de seu perfil não são compagináveis. A expressão que ela usou não foi essa, foi uma coisa mais comunzinha. Compagináveis com o exercício da sua profissão. E eu quis lhe responder, mas já não fui a tempo. Porque ela bloqueou-me. Mas eu queria mandar-lhe uma foto ainda mais atual. Ainda mais? Com alguma nudez? Não, não, não. Eu não preciso disso, sabes? Eu não gosto muito das coisas óbvias. Mas podem-te acusar, não é acusar, mas as pessoas podem se queixar de alguma forma, sem nenhum juízo de valor moral. Sim. Porque é distrativo, não é? Mas isso é um problema deles, não é? Porque é distrativo. Olha, eu vou ser honesta contigo. Sabes quando eu comecei e começava a falar das forças e serviços de segurança? No início eles pensavam, é aquela loura e tal, eu não sei o que, uma tontinha diz aquelas coisas, mas ela não sabe o que está a dizer, mas ela é assim, é assado. E eu tinha comandantes que me diziam, ai, na minha esquadra fizeram isto, disseram e tal. Mas depois com o tempo... Ganhaste o respeito. Completamente. Completamente. Portanto, eu não tenho esses problemas quando as pessoas dizem que a vida é difícil para as mulheres e que é injusto. Epá, eu nunca senti isso na minha vida. Agora, há uma coisa, eu quando chego ao sítio, eu já vou com um mindset para vencer. Claro. Eu não estou ali para fazer... Tenho a minha manicure francesa, mas... E vou corrigir a minha manicure francesa. Vou dizer-te uma coisa que disse o médico no meu primeiro surviving camp. Que era... Eu era a única rapariga, porque as mulheres normais não se metem nestas trecas. Temos que falar sobre isso. Epá, é uma coisa fabulosa. Recomendo a toda a gente. Depois do... Teste de sobrevivência ali como deve ser. Eu já fiz um fim de semana só. Ah, sim. Matei um gato. Um gato. Foi um gato, foi um coelho. Eu também, eu também, eu também. Se cá tivemos no mesmo, eu não sei. Não, 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 não. Tivemos no mesmo. Não, não, não. Mataste um coelho. Eu tive que matar depois um javeli, arco e flecha. Um javeli? Mas eu tenho aulas de... Eu matei um coelhinho. Não, não, não. Eu te mataste um javeli. Sim, porque... Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Fizemos um arco e flecha. Aliás, brilhei, porque eu tenho aulas de arco e besta. E, portanto, a minha pontaria é mesmo muito boa. Mas matar um javeli não é fácil. Aquela flecha atinge... É perigosíssimo. Aquela flecha atinge e não cai logo. Exatamente. Se tu feres o animal... E o gato vira-se a ti. Pronto. Sim, sim. Ok. Não, mas foi fantástico e não me queixei de coisa nenhuma, porque isso faz parte da minha estrutura desde pequena. Eu caio, mas não caixo. E andei para ali a fazer aquilo tudo. Quase que morri de frio. Foi no dia 8 de dezembro. Estavam 5 graus em azeitão na serra. Ninguém me disse como é que eu tinha que fazer a minha... Depois de termos feito o primeiro abrigo, a segunda tenda e depois a terceira já era a nossa tenda, que eu chamei o hotel de cinco estrelas. Ninguém me disse como é que aquilo se fazia bem. Eu nunca tinha montado uma tenda. Havia uma manta térmica, mas não fazia a minha... Montaste sozinha ou estavas com alguém? Normalmente é com pares. Não, estava sozinha. Fiz tudo aquilo sozinha. E quase que... Eu vesti tudo o que tinha ali para vestir e ia morrendo. E às 5 da manhã, lá fizeram a fogueira, eu fui para a fogueira e o tipo perguntou-me. Então, dormiste bem? Eu, sim, dormi muito bem. Não tiveste frio e tu o tiveste? Estou na boa. Sim. Estou na boa. Não, quase que ia morrendo. Não, foi mesmo isso. Juro que te irritava. Mas ali não, não é? Até bem, pronto. Ah, ao final do dia, quando chega a altura de tratarmos das coisas, eu disse, olha, e que tal meteres o saco, a manta térmica por baixo para não estar a ser a terra a sugar-se toda a energia e morreres quase a hipotermia. Sim. E só agora é que me dizes isso? Não, sabes? Eu olhei para ele um olhar assim mesmo. Se ele matasse, lá fiz o que tinha a fazer e dormi como um bebê. Claro, o truque é esse. Mas, isto para dizer o seguinte. Eu sei que quando chego, as pessoas pensam o que é que esta loura vem para aqui fazer. Armar-se em boa. Isso, armar-se em boa. Ainda por cima com esta fisionomia. No sentido literal e metafórico do termo. Pois, com esta fisionomia que Deus me deu e os meus pais também, não é? Que é assim, um bocado, enfim. As pessoas pensam, tontinho e tal. Mas, capta-te, desconstruir isso com excesso de trabalho. Ou corroborar. Sim, mas eu não corroboro nunca. E, portanto, no final, o que é mais importante e o que é mais satisfatório neste processo todo é as pessoas olharem para mim e dizerem, os homens dizem, aquela gaja é como um gajo. Que é o que dizem, por exemplo, no CPDA, no Clube Naval de Passo do Arco, onde eu faço caiaque. Sim. Os meus colegas todos respeitam-me, percebes? Isso é o maior elogio que podem fazer? A mim é. Parece um gajo. Não, não é nesse sentido. Sabes o maior elogio que eu ouvi a uma mulher? Vou-te dizer. Eu tinha 5 anos, estava numa sala, era a sala de jogos lá da casa dos meus pais. Do meu pai, porque a minha mãe não jogava. E estava o meu pai a jogar uma treta qualquer daquelas de casino lá com os outros amigos. E estavam a falar, ah, não sei. Não, não, era cartas. Póquer. Era a brisa e póquer. E eu estava para ali porque era muito mais interessante, sempre foi mais interessante para mim estar no meio dos homens do que estar no meio das mulheres. As conversas deles eram mais interessantes do que estar a falar de receitas e da vida desta e daquela. E isso também, essas coisas também têm interesse. Interesse. Não pode ser só isso. Não é para mim, mas pronto. E lembro-me que estava-se a falar da Margaret Thatcher. E estava-se a falar das mulheres, isto, daquilo e daquilo outro e o meu pai disse, ah, atenção, olhem a Margaret Thatcher. E ficaram todos parados a olhar para o meu pai, o senhor que estava a falar, olhou para ele e... Ora, estou a Santos Garcia, mas isso não é uma mulher. E riram-se todos. E o meu pai não. E eu fiquei a pensar naquilo. E perguntei ao meu pai porque aquilo tinha dito. E porquê que não se riu? A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Olha, marcou-me profundamente. Adoro-a. Com todos os defeitos que ela tem, quando eu era adolescente, eu pensava sempre o que será que a Margaret Thatcher faria neste contexto. Viste o filme? Vi. Tenho a biografia dela. Eu comprei a biografia dela em português e inglês aos 16 anos e deixei a ficar no meu colégio, na biblioteca, oferecia com o meu dinheiro e escrevi, quando uma quiser saber o que é uma mulher, tem que ler a vida das verdadeiras mulheres. E eu deixo aqui esta. E o meu pai explicou-me porque é que ele quis dizer isso. O meu pai disse-me que porque ela fazia as coisas como os homens faziam. E era difícil aos homens dizerem que aquela mulher estava a fazer bem. E em vez de dizerem que a mulher estava a fazer bem, diziam essa, não tem os mesmos vícios que as outras mulheres, logo é um homem. E eu nunca mais me esqueci disso. E eu pensei, com 5 anos eu pensei, eu quero que um homem, quando olho para mim, depois de passar por mim pense, esta é uma mulher igual a mim. e faço um esforço enorme a todos os níveis para o que for necessário para isso. Eu quero que ele saiba que tem aqui um par. E se tiver dúvidas, eu também passo por cima. Dá bom. Devia pôr aqui outra vez o som. Ok, então vamos lá. Olha, temos aqui um... Quem diz a Margaret Thatcher, diz depois também a Benazir Buto, a Golda Meir e por aí a fora. A Benazir Buto, aliás, era bonita. Era? Então não acho. Não estou a ver, não estou a ver. Tem que visualizar. João Duval. Sim. Ressona. Olá, doutora. Que opinião tem da sua caricatura feita pelo Hermano José? João Duval. É elas e eles. Ok, João, já vamos responder a essa pergunta, porque essa imitação é extraordinária. Não sei se já tiveste a oportunidade de cruzar com o Hermano ou não. Eu nunca me cruzei pessoalmente com ele para falarmos, a não ser ali no... Antes disto nunca me tinha cruzado com ele. Às vezes cruzávamos nas Amoreiras num restaurante chamado... Ah, não vou dizer, ali que veste umas coisas dim sum e afins nas Amoreiras. Embaixo, sim. Ao de cima e ao de baixo, sim. O de baixo, se ele lá estava, antes era o máximo perto que eu tinha estado com ele. Já vamos falar sobre isso. Para já temos o nosso momento Vibrolândia. Ok, escolhi esta música. Não sei se tínhamos esta música, Pedro. Olá, Pedro. Bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza Live Show. Olá, Rui. Pedro. A última vez acho que a música era diferente. Era diferente? Então, olha, bem-vindo. Três anos passaram-se desde a primeira vez... Da única que eu queria... De apoio da Vibrolândia ao Maluco Beleza. A Vibrolândia.com é uma sex shop. Bom, ninguém é melhor do que tu para explicares o que é o conceito da Vibrolândia. Portanto, estou-te já aqui tempos anteriores para explicares quem não sabe o que é este site. Portanto, a Vibrolândia é, neste momento, a maior sex shop online. Já estamos há cerca de 15 anos no mercado. A Susana está a adorar isto. Está a adorar esta conversa. Tentamos ter as últimas novidades que há de artigos. Temos sempre a preocupação de escolher o que é mais adequado aos nossos utilizadores. Com uma linha de apoio sempre disponível para aconselhar. e tentar manter a qualidade dos produtos, com base em que todos os comentários fazemos, e manter só produtos top para satisfazer a nossa clientela. Eu tenho que... Recua, se não te importas, põe para trás que eu vi aqui uma coisa... Eu não sei. Eu sempre ouvi falar que isto era um mito. Aumentar o pênis é garantido. Isto é daquelas... Isto é daquelas bombas, não é? É das bombas penianas. Isto funciona? Isto funciona. Neste caso estamos a falar das bombas de vácuo, mas com água. Portanto, para fazer na banheira, onde há uma sucção superior. E há casos... Mas isto aumenta num momento. Depois aquilo continua, perdura. É um músculo que, sendo trabalhado, tem crescimento e... Isto até tem pressómetro ou o que é aquilo? Tem a pressão. E há aparelhos de tração também para fazer o crescimento. Aparelhos médicos. Ah, eu preciso de um é para tirar. Para tirar. Para tirar. Eu tenho há uma bomba para... Ora bem, então, com a tua permissão, Pedro. O Pedro trouxe-nos aqui um saco com produtos da Vibrolândia. Não vamos falar, portanto, desta bomba. Esta bomba é muito sofisticada, que está aqui. Bomba PW Pistol Grip Power Pump. Também dá para encher com o Nuz. Também é assim. Está, para manter a pressão. Então, eu não sei o que é que está aqui dentro. Não sei. Juro para mim isso. Não sei. Então, vou tirar um artigo ao Calhas. Vou tirar este, pronto. E o que é que nós temos aqui? Eu não abri os olhos. É a última tendência. É a última tendência. Eu não sei o que é que está aqui. O que é que é a última tendência? É para homem ou para mulher? Ah, mas isto é para ela. É para mulher? Não consigo perceber o que é. E se andam a circular vídeos naqueles... Vou abrir os olhos. Ok. É para ela. Muito explícitos. Espera aí. Muito explícitos? Muito explícitos. Vídeos no WhatsApp, muito explícitos? Muito explícitos. Espera aí. Isso é a última novidade. Fantasy for her. Espera aí. Isto é uma bomba. É uma bomba. Espera aí. Então, mas isto é para simular o sexo oral? Sim, com a bomba, que faz sucção. Portanto, vai aumentar o tamanho da lábia. E depois tem uma língua que também... Tens muita lábia, Pedro. Exatamente. Portanto, isto... Eu nem sei como é que é abordar esta questão. Portanto, isto aqui é o... Ah, verdade. Eu peço desculpa. Podes abrir, podes abrir. Eu peço desculpa pelo meu francês, Susana. Como é que eu vou? Peço desculpa. Nós conhecemos há pouco tempo, mas vou usar. Vou usar este termo. Peço desculpa, mas é o termo que nós temos. Isto é o minete perfeito. É isto que está aqui a acontecer, não é? Portanto, suga e... Ao mesmo tempo, suga e... Suga, faz o aumento dos lábios, portanto, com a sucção. Fica colado ao sítio. E depois tem a vibração da linguazinha. Que ainda por cima tem, assim, umas rugosidades, não é? É chamada língua de gato, não é? Vá, gata. É para uma gata. Brá, brá, brá. Eu posso abrir? Podes abrir, podes abrir. Ela está carregada e tudo. Eu já estou com esta gata. Está carregada. Espera aí. Eu já estou a suar. Ora bem, então, espera aí. Vamos lá ver uma coisa. Não, mas isto é publicidade enganosa, Pedro. O que esta não tem rugosidades. E depois tem uma capazinha que se coloca. Ah, portanto, é opcional. Língua de veludo ou língua de gato, é isso? Exatamente. É isso, não é? É isso. E isto é a última moda dos vídeos daqueles grupos que circulam no WhatsApp. Uau. Com esse aparelho. Eu não pretendo esses grupos, Pedro. Tem que se circular. Exato. É lá, é lá que está a mexer. E tem várias velocidades. Tem várias velocidades, vários programas. Vão a ver? E agora imagina isto com língua de gato. Isso, em outros sítios. Exatamente. Oh, 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 oh. Vem com um bitzinho. Muito bom. Exatamente. Convém alternar. Convém alternar. Para não ser uma coisa muito... Muito bem. Este artigo, portanto, podemos encontrar... Agora como é isto de liga? É isto de ficar a cargar um bocadinho. Isto agora... Ah, ok. Está disponível na Vibro Holândia. Está disponível na Vibro Holândia. Se usar o cupão 1 nas 10... Têm 10% de desconto. 10% de desconto. Não só neste artigo, como em qualquer outro artigo que... Que possam encontrar e que sejam interessados na Vibro. Temos agora a campanha para as prendas para o Amigo Secreto. Coisinhas baratinhas. Ah, é? Que é agradável. Isto é para a Amiga Secreta. Atenção. Isto é para a Amiga. É. Isto é para a Amiga. Se bem que um homem pode também usar, não é? Espara, há um vibrador Bluetooth. Bluetooth. Que funciona... À distância. À distância pela internet. Mas isto passa por auricular. Isto passa por auricular. Pode ser um dois em um, não é? Pode ser o auricular e também o vibrador. Os chamados telodinónicos estão agora muito em moda. Portanto, a pessoa está em casa... Mas espera aí. A pessoa não está... Portanto, a mulher não está sempre com isto inserido. Não. Pode estar. Pode estar. E depois o marido pode acionar. Exatamente. Ou seja, eu posso estar à distância. Eu posso ir viajar. Podes ir viajar. Tens a app no telefone e controla-as. Até via som, via música. Via som. Via som. Peraí. Via bico. Isto é via música. Via música. De repente temos musiquinha no... Sente-se o bip e aquilo faz a vibração consoante. Como é, vê? Aqueles jogos de luz na discoteca. Aqui é um tipo de jogo. Isto é incrível. Isto continuas. Isto passaram-se três anos e já percebi que muita coisa mudou. É um mundo novo. Isto é todo um mundo novo. Há toda uma parafernália de equipamento para a diversão. Para a diversão. Que vocês podem encontrar. Devem encontrar em vibraholândia.com. Usem o cupom 1 nas 10. Portanto, tem aqui uma parafernália de artigos que seguramente vocês saberão fazer uso. Melhor do que ninguém. Acompanhados ou sozinhos. Para ajudar. E muito obrigado. Pedro. Todos os teledónicos. Todos os? Teledildónicos. Teledildónicos. Exatamente. Isto é um masturbador para duas pessoas. Foi duas pessoas. O Marcos está entusiasmadíssimo. Isto é um masturbador que, em utilização com o vibrador, as sensações que um sente, o outro sente também. Com os pontos de pressão num sítio, sentem o ponto de pressão no outro sítio também. É pá, isto não existe há três anos. Isto é tecnologia nova. Isto é tecnologia nova. Isto é completamente high-tech. Bom, já sabes qual é a minha posição em relação a isto. Eu sou muito conservador. Eu só preciso de uma mulher. E quando não tenho é bom. Só preciso... Vocês sabem. Bom, então... Do meu apelmatório. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Nada. Encontramos-nos aqui uma semana. Exato. É um prazer. É um prazer. Nós estamos a falar deste. É um prazer. Nós queremos que sejam vários prazeres. Não só um. Muitos. Muitos prazeres. Portanto, Vibro Holandia, muito obrigado mais uma vez pelo apoio ao Maluco Podesa. Sempre um prazer. Tchauzinho, Pedro. Tchau. Muito bom. A Susana está de volta. Não se foi embora. A Susana sempre foi ali embora. Foi lá fora passear a cadela e voltou. Voltamos ao nosso patreon.com.br Maluco Podesa Podcast. Onde estão muitas perguntas dos nossos patronos. E vou dar aqui tempinho à Maria que ainda está ali a sentar-se. Mas eu posso já fazer aqui uma pergunta. Tu, no programa do Goxa, tu vais lá quantas vezes por semana? Vou duas vezes por semana. Embora ele me tenha pedido, eles me tenham pedido com frequência para ir até mais tempo. Mais vezes. Tu já podias a ter um programa. Já esteve mais longe. Não. Não aceitarias. Mas já sei. Já sei que não procuras esse tipo de exposição. Eu acho que isto que me estão a dar. Então, mas como é que tu justificas este... Vou utilizar agora a palavra paixão. Porque há muita gente que se revê completamente naquilo que dizes. Na forma como dizes. Porque não haveria sequer alguém com coragem e com legitimidade. Porque tu és advogada. Portanto, não é uma pessoa qualquer. Ah pá, não. Eu acho sinceramente que aquilo que eu digo poderia ser dito por qualquer outra pessoa. Mas tem outro peso, Susana. Tu és alguém que está dentro do sistema. Que conhece. Que faz barra ainda por cima. E vou ser franca. Muitas das coisas que eu digo levam muitos meus colegas que também... Enfim. Há pessoas bem resolvidas em todas as áreas e há pessoas mal resolvidas em outras áreas. Não é? E expõe-me obviamente a críticas por parte de colegas meus. Sim. Bem, no fundo devem padecer mais dor de cotovolixo do que outra coisa. Não é? Mas tenho colegas minhas também e colegas meus que também se revêem daquilo que eu digo. Mas repara, eu acho sinceramente que aquilo que eu digo, resulta de conclusões que eu tiro, assente-se em lógicas de raciocínio perfeitamente acessíveis a qualquer pessoa. Agora, o que tu podes dizer é a forma como eu verbalizo isso é que é diferente. Mas a forma das coisas não tem importância e o que interessa é o conteúdo. Sou capaz de discordar um bocadinho, Sanna. Porque às vezes a forma como se diz, e tu és uma mulher que não tem medo de usar as palavras, pode ser confundida com o populismo, porque tu dizes as coisas que muitas pessoas gostariam de ouvir, das pessoas serem sinalizadas com estes nomes todos. Achas que sim, que as pessoas gostam de ouvir aquilo que eu digo? Eu acho que as coisas que eu digo até são muito desconfortáveis. Se calhar gostavam de dizer. Não, gostavam de dizer. Ou gostavam de que alguém as dissesse, de chamar as pessoas por aqueles nomes. Entendos? Porque é raro... De chamar as pessoas pelos nomes? Sim. Pronto, vamos... E isso pode ser também, se quiseres, confundido com o discurso de ódio, com o discurso que incita um bocadinho à violência. É pá, bem pelo contrário. Se eu estou a defender a autoridade dos polícias, dos professores, das enfermeiras, dos médicos, não sei em que é que isso possa incitar um discurso de ódio. Agora, obviamente, que as pessoas que não gostam de ordem e não gostam de disciplina, arranjam sempre múltiplas desculpas para justificar o que não é desculpável. E as desculpas que eles arranjam normalmente é essa história do discurso de ódio e do racismo e de afins, não é? Toda essa confabulação de que eles lançam sempre mão para se justificarem. Mas eu posso bem com isso, sinceramente. Eu acho que o povo... Às vezes as pessoas... Noutro dia uma pessoa escreveu um comentário, e eu fiz questão de responder à letra, que era dizer, Esta fulana às vezes põe-se para aqui a falar e muitas das coisas que elas falam a população não entende. E pá, aí eu tenho um certo desconforto ao ouvir falar do povo de forma desrespeitosa, porque eu não sei... Nós somos todos povo, nós já não temos aqui classes sociais de nebreza e isto e aquilo e aquilo outro. Não, nós somos todos povo. E o povo tem, enquanto coletivo, tem séculos e séculos de experiência. Não é tonto, não é estúpido. Os adagios populares, as frases feitas, não são só ali para decorar. São séculos e séculos de aprendizagem. E, portanto, eu não acho nada que eles não saibam expressar-se. Espeçam-se de outra forma. Mas como eu disse há bocado, e eu compreendo o que estás a querer dizer, mas acho que nós temos também que o povo português tem que concentrar-se mais no essencial e deixar o acessório. Por exemplo, a língua inglesa. Eu costumo dizer que é uma língua para estúpidos. E por isso é que está, impera tanto no planeta Terra, não é? Porque é uma língua simplória. É, é uma língua simplória. Qualquer pessoa consegue falar aquilo. É uma língua simples. Não tem uma gramática por aí além. O vocabulário, um português tem. A língua portuguesa consegue dizer em 20 palavras a mesma coisa. Os ingleses conseguirem duas, já é bastante. E três é um luxo. Mas isso tem uma vantagem, que é as pessoas terem noção de quanto são common. E aqui em Portugal não. Aqui em Portugal nós julgamos muitas pessoas pela forma como elas falam. A forma, atenção. Pela forma como elas se vestem. Pela forma como elas se apresentam. Opá, deixem-se de tretas. Claro, concordo contigo nesse aspecto. Claro que o conteúdo é bem mais importante do que a forma. Mas não podemos descurar também a importância da forma. Sim, a importância da forma da sociedade portuguesa. Porque é o tom e as palavras utilizadas. Bom, mas eu não posso esquecer aqui da pergunta do nosso... Do Herman. Do Herman. Mas eu respondo já. Ele está um bocado desatento. Vejam-me para ele, mas está desatento. Porque assim que o Herman fez isto, Eu fui logo... Publiquei mesmo no Instagram dele a minha posição sobre a matéria. O que foi? A única que poderia ser. Vamos lá ver. O Herman é um gênio. Que abuso, meu Deus! Que abuso! Mas claro, é uma caricatura. Tem mesmo que ser assim. Ele teve uma gentileza enorme que foi dizer-me que ia fazer este programa. Ah, avisou. Ele não tinha que avisar. Ele informou-me. Certo. Cada macaco no seu lugar. Foi uma gentileza. Pronto, foi uma gentileza dele. E eu pensei... Ui, o que é que para aí vem? Sim. Pensei e escrevi. Pensei e escrevi ao mesmo tempo. Certo. Pai, depois vi aquilo com uma certa apreensão. Confesso, não é? Vão falar... Vi aquilo apreensiva. Mas confesso que... Ao fim do minuto... Do segundo trinta, ou lá o que foi, comecei-me a rir. Ai, adorei. Adorei. Esta parte, adorei. E, olha, rio... E o que eu escrevi foi exatamente isso. Que eu gosto muito de rir. Certo. E sou das pessoas... Faço questão de ser das primeiras pessoas a rir-se de mim própria. Para mim é uma manifestação de inteligência nós rirmos de nós mesmos. Epá, e quando isso é coadjuvado por um gênio do amor, como é o Herman, então ainda é muito melhor. Porque eu lembro-me de ser pequena e ver um programa chamado Tal e Qual, que se gravava aqui em Portugal e mandava-se lá para Portugal, lá para Moçambique, quando eu tinha já seis anos, porque até aos cinco, esqueço. Não havia nada para ninguém. E havia uma música, o Tal Canal, o Tal Canal. Tal Canal. Opa, e eu rio imenso com aquilo. E repara, que eu era miúda e tenho a idade que tenho e ele continua a fazer isto e uma pessoa só pode ser genial para continuar a produzir humor estes anos todos. E depois vem os pirómenos. Portanto, eu adorei. Zero recebimento, antes pelo contrário. Não, pelo contrário. É até uma honra, não é? De ser... Não, isso de ser uma honra já é demasiado. Ok. Cada macaco no seu rio, como eu costumo dizer, não é uma honra nenhuma. Mas também não é uma ofensa. De todo. Não, de todo. Ele, aliás, volta a dizer, foi super querido comigo e até voltou a dizer, mandou-me uma mensagem e eu agradeci-lhe e ele mandou-me uma mensagem a dizer determinadas coisas que agora não interessam e depois disse-lhe uma coisa que era a star is born. A star is born, coisa nenhuma. A star é ele. E eu não. Percebes? Eu acho que às vezes as pessoas levam-se muito a sério. E pá, eu não gosto de me levar assim tão a sério quanto as pessoas me levam. Vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Então, o que é que nós temos aí, Maria? Seleciona aí mais um par de perguntas. Bora lá. Esta vem do Pedro Eira. E sim? Digo, boa noite a ambos. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de a lei possibilitar a introdução das microexpressões e análise da emoção facial desde o início da investigação como meio de prova? Temos em Portugal um dos maiores especialistas do mundo na área, o professor Freitas de Magalhães. Isto faz sentido? Olha, não existe desde o início da investigação como meio de prova em nenhum país do mundo e menos ainda num Estado democrático a sugestão que aqui foi veiculada. A análise das expressões, das microexpressões e sobretudo aquilo que eu costumo chamar o discurso não verbal é extremamente importante. Eu própria recorro com frequência às coisas que fui aprendendo ao longo do tempo dos livros todos que fui lendo porque é mesmo importante. E na tua prática também? Na tua experiência? Sim, mas a minha prática é nenhuma se alguém não me tivesse ensinado através dos livros, porque eu não nasci ensinada. Mas daí até usarmos desde o início do processo este tipo de análise como prova pericial não chega para coisa nenhuma. E porquê? Acabei de dar a resposta. Porque um psicopatazinho lê aquilo que eu li e faz a figura que sabe o que tem que fazer. E portanto a análise comportamental é extremamente importante e já é usada em diversos fatores na segurança nacional no meio jurídico em que tu quiseres na nossa trato social e tudo. Mas daí até ser usado como meio de prova desde o início do processo enquanto meio investigatório e probatório não precisamente por causa daquilo que eu acabei de dizer. Pode ser facilmente utilizada. Mais uma pergunta. E manipulada? Júlio Barroco Na opinião de ambos quais os limites se alguns à mediatização da justiça? Parece-me que há uma polarização evidente entre a transparência e influência de procedimentos processos e resultados e à escala global com todas as consequências que conhecemos. Boa conversa para todos. Obrigado Júlio. Olha eu não gosto que se afaste a comunicação social de nenhum fenómeno da sociedade. Eu encaro os mídia ou os média como quiserem chamar-lhe como uma uma forte componente de controle de todos os outros três poderes. Portanto acho mesmo que é o quarto poder e enquanto quarto poder acho que tem uma legitimidade democrática sim senhora que assenta em todos aqueles que decidem dar a um determinado média uma maior expressão quantitativa em relação aos outros que no fundo é isso que é um processo democrático não é? É como nas eleições é como na forma como se fazem leis se apresentam os projetos se fazem as votações por aí fora portanto acho que a justiça devia se abrir mais ao povo porque repara os tribunais administram a justiça em nome do povo a sua soberania emana da nação a nação que somos todos nós e portanto estarmos a fazer acórdãos e sentenças com uma fundamentação que não é depois explicada à nação e ao povo para perceber o que está ali a acontecer parece-me que é contraproducente parece-me que é contraproducente e que não tem efeitos preventivos que poderia ter se as pessoas percebessem o que está ali em causa porque a nomenclatura jurídica é muito técnica é muito pesada e poucas pessoas percebem aquilo que está ali a ser falado e acho que a possibilidade de haver em cada tribunal uma pessoa um departamento que respondesse às questões todas e que descodificasse e que respondesse aos meios de comunicação social era muito produtivo para a justiça e para a população primeiro ponto segundo ponto acho que como em tudo na vida a política também está inquinada pela necessidade de manipular os meios de comunicação social e naturalmente porque toda a gente percebe que os meios de comunicação social são uma forma de manipular as massas e naturalmente nesse mesmo sentido é óbvio que uma forma de nós conseguirmos manipular a justiça pode ser através da manipulação da comunicação social e por isso é que é tão importante nós protegermos sempre a independência e a imparcialidade dos órgãos de comunicação social eu por exemplo não me sinto segura neste momento no panorama nacional eu não me sinto segura com um governo que tem no canal 1 como diretora da informação uma familiar do primeiro ministro eu não me sinto segura no que diz respeito à imparcialidade da comunicação social quando tenho na SIC o irmão desse mesmo ministro como diretor da informação eu não me sinto segura quando no outro canal qualquer temos lá um dos melhores amigos do ministro das finanças acho que isto tudo são perigos que estão à espreita de todos os jornalistas que gostariam de fazer um trabalho isento imparcial e informativo ainda há pouco tempo tivemos aquela jornalista Felgueiras Sandra Felgueiras numa comissão parlamentar exato e acho muito bem que essa comissão parlamentar exista tenho pena porque já sei que dali não vai resultar coisa nenhuma mas de facto não tenho dúvidas nenhuma mas daquilo que lhe aconteceu acompanho perfeitamente a versão dela e nós vamos lá ver eu não gosto de uma certa comunicação social que por aí polula porque acho que não é comunicação e tem muito pouco de social mas estamos num regime democrático com todas as felicidades e infelicidades que daí advêm eu não gosto propriamente da democracia mas é até agora o melhor regime que existe acho que são todos os outros é pior é o menos é o menos mal é o menos mal e não obstante não gostar de alguma comunicação social que aí polula quando o que está em causa é a comunicação social e os outros eu tendo a defender a comunicação social porque está mais perto do exercício da minha liberdade e acho que a justiça obviamente enquanto poder judicial não é impermeável à pressão dos média vou-te já dar aqui um exemplo nós há cerca de uns três anos não tínhamos de todo a aplicação das medidas de coação graves que temos hoje no âmbito da violência doméstica há três anos a maioria das vezes aplicava-se apenas suspensas e hoje temos-la hoje temos muito mais prisões preventivas aplicadas no âmbito da violência doméstica e um dos aspectos cruciais sobre isso foi o linchamento público que foi feito ao senhor doutor juiz neto de mora na altura que aliás foi uma injustiça porque não foi devia ter sido mais ou seja lá está quando nós nos sentamos ainda não estava a ser gravado e falaste do sexismo eu não tenho muita paciência para oportunismo eu sou feminista mas não sou eu oportunista e digo isto muitas vezes e vou repetir até a exaustão esse acórdão do senhor doutor juiz neto de mora foi assinado por uma mulher e eu não vi o linchamento que foi feito a ele foi feito à mulher pronto e a maioria das juízas a maioria dos juízes deste país são mulheres mais de 60% são mulheres e portanto as decisões que são feitas as sentenças ou acórdãos são feitas por mulheres e eu gostaria que isso fosse esse assunto fosse tratado com seriedade e não se achasse que a justiça nesse caso aconteceu o que aconteceu porque era um homem não era um homem e uma mulher e há mais decisões como aquela acho que a comunicação social tem que passar a mensagem a informação sem adjetivos o jornalista tem que se despir dos adjetivos o jornalista só tem que te relatar de facto e hoje em dia tu tens comunicação social muito adjetivada parece quase uma tal novela tu concordas que acho que é uma prática comum nos Estados Unidos e há pelo menos essa possibilidade de existir transmissões em direto dos julgamentos sem dúvida acho que devia haver um canal que transmitisse em direto da mesma forma como há um canal que é o Parlamento devia haver um canal que transmitisse em direto todos os grandes processos judiciais que nós temos isso a justiça tem que ser transparente e isto claro em fase de julgamento claro não é na fase de investigação na fase de investigação não para proteger a investigação e para proteger também as partes aí há um pré-julgamento exatamente e isso é muito importante sabes nós temos que decidir isto na sociedade portuguesa que é nós queremos um segredo de justiça ou não porque neste momento não está a funcionar neste momento o segredo de justiça funciona como forma de manipulação da opinião pública e os julgamentos são feitos em praça pública e eu acho que todos nós gostamos disso quando não somos nós que estamos lá claro e temos que ter muito cuidado com isso e eu costumo dizer que nós nestes contextos concordando ou não concordando achando ou não achando que a pessoa é culpada e todos nós temos esse juízo de valor previamente antes ao julgamento nós temos que ter cuidado na forma como desresponsável como às vezes damos a notícia porque há a forma como as notícias são dadas em diversas modalidades em que os julgamentos já são feitos olha vou-te dar um exemplo de como a opinião pública pode fazer um julgamento que é muito mais grave do que o julgamento que é feito pelos tribunais há uns tempos atrás o Paulo Pedroso foi acusado de pedofilia eu tenho uma convicção muito próxima daquela que era a tese do Ministério Público inicialmente mas a minha opinião não é importante o que interessa é a matéria probatória que foi carregada para o processo e pelo juiz não foi suficiente para o acusar e condenar adiantou alguma coisa ele ter sido o processo ter sido arquivado ele ter sido absolvido não adiantou nada porque ele foi julgado pela opinião pública e será para sempre associado ao caso para sempre associado a esse caso olha o Exalti Moraes foi julgado pela justiça condenado sentença transitada em julgado apesar dos recursos todos feitos cumpriu a pena cumpriu a pena mas ele foi absolvido pelo povo exato está bem o julgamento da opinião pública é muito mais grave muito mais severo e muito mais temido do que o julgamento dos tribunais aquilo que acontece por exemplo na América Latina nomeadamente no Brasil em que a comunicação social não tem poder nenhum porque permite o sistema permite de entrevistar os eu vejo muito a televisão brasileira tem coisas muito más e coisas boas sim claro e é muito comum nos programas tipo há programas que diários tipo cidade alerta já sabes perfeitamente o que é isso é qual é o comentário que fazes basicamente é isso mas tu estavas a falar em que parte por exemplo são detidos são presos e eles estão algemados e ainda algemados não entraram na prisão não foram julgados foram detidos e está lá o repórter a fazer a entrevista achas que isso o Garcia fazer em Portugal eu acho que isso não se pode fazer em nenhum país civilizado sinceramente vou-te explicar justamente por aquilo que estamos a falar temos um princípio fundamental que se chama o princípio da presunção da inocência mas esse princípio não é válido lá no Brasil porque é que isto é permitido no Brasil porque o Brasil é um país especial é só no Brasil na América Latina mas sabes eu vou dizer outra coisa que tenho que dizer com honestidade eu não gosto muito de quando a acusação sai e o julgamento está feito em determinado tipo de criminalidade em que a prova está mais do que feita sim que as pessoas tenham a prerrogativa de não mostrar a cara eu isso já tenho dificuldades percebes acho que tens que mostrar a cara sim senhor e todos nós temos de saber quem tu és por exemplo se fostes um pedófilo ou um abusador sexual andavas com uma Deus me perdoe com uma seta é assim essas pessoas não podem ter direitos liberdades e garantias comuns aos demais cidadãos ou não não podem um pedófilo vamos lá ver eu estou a dizer um pedófilo que é para as pessoas perceberem lá em casa não é? porque o pedófilo a pedófilo é uma parafilia sim e não tem necessariamente um pedófilo ser um criminoso é um doente o pedófilo tem uma doença e depois pode cometer um crime ou não sim pronto o ser pedófilo não é sinónimo de ser criminoso o ser pedófilo é um problema é um problema mental é uma uma parafilia como eu disse anteriormente mas não tem que necessariamente andar por aí a cometer crimes embora na maioria dos casos cometa a castração química não é permitida em Portugal não é infelizmente não olha por acaso esta pergunta do Daniel Mota diz se a pena da morte prisão perpétua e castração química sim não situações específicas Ui é suspiro é suspiro diz tanta coisa eu acho que a pena de morte e a prisão perpétua não podem ser decididas pelo legislador sem ouvir o povo estamos a falar do júri dos jurados não o legislador ok quando faz a lei não pode decidir sobre uma questão desta sobre a pena de morte e a prisão perpétua referendo sim sem dúvida vais ouvir sempre aquelas pessoas isto não é referendável vão bugiar o povo é que tem que decidir não aceito uma legislação num Estado Democrático Direito Europeu que aplique a pena de morte sem ouvir o que o povo tem a dizer sobre isso mas o povo não se expressa Susana o povo não vai às urnas garanto-te que num referente sobre a pena de morte o povo via não tenho dúvidas nenhuma olha se fizesse um sobre a castração que eu gostava muito que se fizesse garanto-te que ia haver uma expressão maciça de votos a favor eu também votava a favor em relação à castração química sou a favor portanto prisão perpétua prisão perpétua e pena de morte não me cabe a mim decidir nem a ninguém decidir tem que ser a nação soberana determinar se quer ou se não quer essa alteração legislativa que é uma alteração legislativa que mexe com a nossa Constituição certo há mais países na União Europeia ao contrário daquilo que certo certo grupinho elitista ignorante tenta perpassar a ideia há muito mais países na União Europeia que têm a prisão perpétua França Alemanha Inglaterra uma catarefada deles e é aplicada regularmente? e é aplicada às vezes que são necessárias não tenho estatísticas mas é aplicada às vezes que são necessárias quanto à castração química também há diversos países na União Europeia que têm a castração química a diferença que acontece é se é voluntária ou não vamos lá ver na Alemanha é uma questão voluntária até o próprio pedófilo pedófilo que pode pedir ou abusador sexual pode pedir se faz favor eu quero efetivamente fazer uma terapia supressora de todas estas expulsões da minha líbido e que obviamente se traduz em duas instâncias que é uma terapia farmacológica e uma terapia cognitiva ou comportamental pronto na República Checa se a pessoa cometer um crime à primeira não à segunda já sim e pode ser uma castração física se a pessoa assim o desejar castração física? física Estamos a falar de cortar a pilinha Cortar Cortá-la Senti aí um certo gozo na visualização dessa Sim mas eu assumo talvez tenha a ver com a minha educação judaico-cristã este tipo de crimes sabes nós não pensamos nisto com seriedade em Portugal porque achamos sempre que a criminalidade sexual é só uma coisinha sem muita importância nós punimos mais facilmente um roubo que tem uma pena que pode ir até 8 anos do que um crime sexual tu vês mulheres que são violadas homens que são violados que apanham os agressores os criminosos que fizeram isso apanham penas inferiores a muitos homens que estão na cadeia a cumprir pena por ter roubado Carlos Knorr e percebes e as pessoas são muito mais importantes que as coisas como é que chegámos a isso como é que chegámos a isso como é que chegámos a isso porque isso é isso é é absurdo não é assim a palavra é essa é absurdo é não é é pois como é que chegámos a isso como é que chegámos a isso sempre foi assim como é que chegámos a este contexto não isso tem a ver com com a culpa é de quem olha eu vou dizer uma coisa que o Hermann apanhou muito bem no meu boneco é do legislador e o legislador é quem é a Assembleia da República mas isso é uma figura um bocadinho é a Assembleia da República são os nossos queridos deputados é a culpa é de quem olha lá fez aquela alteração existente no âmbito penal que veio beneficiar muitos dos criminosos pedófilos a culpa é de quem foi de quem foi do parlamento que fez aquela prova que fez aquela alteração legislativa que até se diz que foi uma alteração feita à medida não é portanto obviamente a culpa é de quem tem que fazer a lei agora também é da sociedade porque a sociedade é que força a lei por exemplo as alterações legislativas que foram feitas no âmbito da violência doméstica para tornar o crime público estas novas alterações deste pacote legislativo que o governo diz que vai apresentar nesta nova legislatura chegaram lá por obra e graça de quem daquelas cabecinhas eliminadas que vivem numa torre de marfim e que são sustentados por nós e pouco produzem para quem não sabe estou a falar dos deputados não isto foi das múltiplas pressões da comunicação social eventualmente petições que possam existir petições e a comunicação social a pressão da comunicação social nesta matéria é brutal e noutras tantas portanto se nós agora começarmos a discutir e o povo começar todo a discutir muito que quer que as pessoas que sejam que tenham cometido um crime de abuso sexual ou um menor já depois de transitado em julgado se perceba que essa pessoa já cometeu esse crime mais do que uma vez porque uma vez um erro não define um homem duas vezes já já vamos suspeitar um bocadinho não vamos suspeitar vamos mesmo já porque estamos a falar de coisas sérias estamos a falar de crianças portanto vamos já aqui não usar de parcimónia se o povo decidir que esta pessoa tem que ser mesmo sujeita à castração química o legislador só tem mais é que ouvir o ensejo do povo porque o legislador não manda no povo o povo é que manda no legislador portanto a favor da castração química sempre aliás a Califórnia que é um estado que eu costumo chamar sempre avant-garde em termos legislativos as leis de cyber-stalking a primeira vez que foram regulamentadas foram no estado da Califórnia as leis de stalking que aliás surgiram por causa de um assassinato num curto espaço de tempo de três meses nomeadamente aquela atriz Roberta Schafer por um stalker também não é? porque a América os Estados Unidos da América que a América é outra coisa a América é continuada exato os Estados Unidos da América tem uma paranoia muito positiva sobre a liberdade sim a liberdade que eu tenho de andar atrás de ti o que é que tu tens a ver com isso? se eu quero andar atrás de ti tu não tens nada a ver com isso se eu te quero ligar 20 vezes tu não tens nada a ver com isso não podes fazer nada e isso era horrível porque isso não tem limites tipo o ar é todos não é aquela coisa exato o ar é todos o ar é todos mas agora se esse comportamento constante e reiterado uma alteração legislativa da senhora ex-ministra da justiça Paula Teixeira da Cruz foi das poucas coisas positivas que ela fez que foi a introdução deste crime da figura de stalking da perseguição muito perto aliás do crime da violência doméstica no código social que é assédio não, não é mesmo perseguição e que está bem enquadrado na história daquilo que já é uma profunda jurisprudência norte-americana sobre essa matéria que também já existe em poucos países da União Europeia nisso fomos milioneiros é verdade que é quando o comportamento persecutório de uma pessoa influi a outra a deixar de exercer a sua liberdade de movimentação causando-lhe uma ansiedade causando-lhe alterações comportamentais obviamente que isso tem que ser punido a liberdade tem que perceber que tem que acabar onde começa a liberdade do outro estar a ligar para uma pessoa 300 vezes estar a aparecer no trabalho estar a segui-la constantemente obviamente que isto não é aceitável mas isto em relação ao estado da Califórnia foi o primeiro estado norte-americano um dos primeiros países do mundo civilizado a aplicar a castração química e originalmente era a castração química só como ainda é hoje na maioria dos estados cerca de 8 ou 9 estados norte-americanos atenção que os outros não aplicam a castração química mas têm a pena de morte o estado do Texas não brinca nesta matéria por exemplo que é à primeira vez nós deixamos passar à segunda vez tu já não tens opções és sujeito a uma castração química e agora eu acho que a pessoa é livre de escolher eu quando era miúda eu tinha 16 anos quando esta alteração legislativa foi feita e eu lembro-me de pensar eles davam a escolher se queria uma castração física ou uma castração química e eu lembro-me de pensar qual é que eu iria fazer se eu fosse legisladora deste país tombe a castração física que é para ele aprender mas espera mas depois percebi mas isso não eles podem cometer crimes na mesma não porque a poluição pode ficar lá não é? espera aí essa é outra desculpa que arranjam muitos tratores contrários à castração que é ah mas ele pode continuar a cometer crimes na mesma então meus queridos então dê-me lá as estatísticas que vocês têm de pessoas que foram castradas e continuar a cometer crimes na mesma não há silêncio 0,0000 em relação a já agora estás a falar da Califórnia a tua a opinião em relação à liberalização das drogas ui mais um suspiro não eu vou te explicar eu não gosto da palavra liberalização das drogas neste momento está despenalizado não é? aqui em Portugal? não o consumo sim o tráfico não o tráfico não que é aliás uma postura assim um bocado esquizóide pois exato tanto podes consumir mas não podes comprar não podes comprar nem podes cultivar em casa eu não gosto da palavra liberalização porque tenho receio que este negócio é um negócio altamente lucrativo altamente especulativo e que dificilmente teria um bom controle das autoridades sanitárias sobre a qualidade do produto que estava a ser dado às pessoas sim a liberalização fazia com que fosse mais facilmente acessível mas isso depois teria que estar profundamente regulamentado não é? eu não gosto da palavra liberalização se me perguntares o que eu acho da governamentalização da droga que é aquilo que acontece com o tabaco que é uma droga que é uma droga e com álcool não estão liberalizados estão governamentalizados e altamente rentabilizados rentabilizáveis sim são uma receita extraordinária para o Estado não é? portanto se falarmos em governamentalização eu poderia equacionar a história liberalização não agora tendo em conta as consequências todas nefastas que eu sei que a droga causa nas pessoas que o acesso desenfriado à mesma também pode causar as pessoas eu tenho uma versão um pouco mais uma visão um pouco mais paternalista sobre esta matéria e acho que o Estado tem que ter cuidado no acesso livre que pode permitir e facilitar certas coisas que são nefastas como aliás acho que o controle do consumo de bebidas alcoólicas deveria ser mais fiscalizado do que aquilo que está a ser e o tabaco também mas nós caminhamos para isso mesmo se tu olhas bem para a sociedade há 20 anos atrás a forma como hoje uma pessoa que fuma pode fumar não tem nada a ver com aquilo que era há uns anos atrás mas também tenho muito cuidado com isso eu não fumo e não bebo álcool eu tenho uma nem um copo de vinho doutora não eu percebo muito de álcool porque o meu pai até me pagava alguns cursos e tudo e achava que fazia parte da minha então sabes seguir o frutado o seco e as castas o buquê eu gosto muito de ver o vinho tinto na mesa acho bonito nas sociedades latinas ver o vinho tinto na mesa agora dizer-te que tenho um imenso prazer em beber álcool não tenho não fumo mas dito isto tenho sempre muito cuidado porque quando eu estou a falar de qualquer questão que limite o consumo do álcool e o consumo do tabaco estou a falar da limitação da liberdade dos outros eu ia justamente falar sobre isso porque falaste há pouco liberdade isto é um direito que assista qualquer pessoa e eu gosto da minha liberdade e portanto tenho que preservar também a liberdade dos outros para que a minha também seja preservar eu posso não concordar com aquilo que a pessoa está a fazer eu não gosto de tabaco mas não vais é uma coisa que me irrita profundamente o cheiro a tabaco aquele fedor ainda hoje entrei e tive que entrar a correr nas amoreiras para ir buscar um almoço porque não tinha tempo para almoçar e quando se passa ali nas amoreiras cá fora como não é permitido ter uma sala de fumo não cá fora a pessoa passa e parece que estamos a passar num bordel barato eu não entrei num mas deve cheirar aquilo mas eu não consigo ter já ouvi pessoas que disseram ah isto devia ser proibido está bem mas ok vamos proibir então onde é que eles vão fumar nós temos que pensar nisso também tem que haver espaço para todos nós eles já não podem fumar lá dentro incomoda e era uma realidade que existia e que existia durante muitos 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 anos nos Estados Unidos da América ainda há uns anos atrás foi em novembro recordo-me estava a caminhar com o pai da minha afilhada e a minha comadre minha afilhada é chinesa eles são chineses e um dos amigos dele estava a fumar e nisto veio logo um polícia dizer é proibido fumar agora nas ruas de Nova Iorque não posso sim sim já não é a entrada não não proibido fumar nas ruas de Nova Iorque nas ruas de Nova Iorque e eu pensei assim repara bem nós temos que ter cuidado com isto porque hoje é o tabaco amanhã é o vinho daqui amanhã é as carnes vermelhas daqui amanhã é não sei o que calma lá com o andor não é eu não gosto do cheiro não gosto disto não gosto da outra mas na rua desculpem lá deixem lá a pessoa fumar o seu cigarrito não é imagino quer dizer se fosse eu também gostaria portanto é o mesmo claro bom estamos quase no final da nossa emissão ui ainda não nos rimos como como e não nos rimos não já me ri já me ri com algumas coisinhas aqui com a vibrola com este aparelho sim vamos vamos fazer referência aqui ao nosso ao nosso youtube deixa-me ver tínhamos aqui alguns superchats malta que está a ser sim já foram feitos foram feitos ah ok não estamos a dever referências a ninguém sim senhor muito obrigado a todos estes mil e quase duzentas pessoas que estão a ver isto muito obrigado pelos gostos olha só ali acho que concordam comigo quando digo que feminismo é apologismo à igualdade de género sim inicialmente foi essa a premissa mas não é isso que se faz hoje em dia hoje em dia o que se faz é uma concatinação de um dos géneros com primazia do outro e isso é injusto isso vê-se em diversas coisas é uma crítica de algum feminismo que se pratica não sou uma crítica de nenhum feminismo sou uma crítica de muitos oportunismos que por aí há ainda tantas reticências a seguir a essa frase eu agora podia perguntar o que é que se está a referir Susana oh Susana o que é que se está a referir estou-me a referir por exemplo àquela serigaita que dizia que foi violada por um por aquele diretor director aquele realizador norte-americano e que afinal a tipa também tinha andado a praticar sexo com uma com um rapaz menor pronto estou-me a referir a essas flanas que era a ex-namorada ou lá o que era daquele senhor Anthony Bourdain que até cometia suicídio estou-me a referir a essa flana por exemplo estou-me a referir a esse tipo de gente escarosa abjecta que deita por terra século XIX dois séculos de história de emancipação feminina feita por mulheres honestas e íntegras que não tem nada a ver com essas comalhas que mancha completamente todo o movimento como é evidente portanto muito obrigado a todos aqueles que estão-nos a acompanhar através do Youtube vamos fechar esta nossa emissão com muita pena minha porque já estamos quase com duas horas temos de fazer referência ainda à Prozis quase quase a conversa estava boa eu esqueci-me aqui de fazer referência ao nosso patrocinador esqueceste nada não aqui é a Prozis 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 ainda continuam praticas ainda de desporto sim 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 fazes os teus treinamentos de judo ainda? não judo já não faço sabes que o judo mudou imenso há uns anos então está mais soft não não mudaram as regras e tudo mas continuo a fazer o meu windsurf continuo a fazer OCR não sei se sabes o que é não faço ideia peraí na música o que é isso OCR não estás a imaginar há uns dois anos foi quando? foi há um ano e tal o Miguel disse-me queres vir fazer uma corrida? disse ah está bem vou fazer a corrida quando chego lá começo a ver bem aquilo porque eu sou uma mané tenho mania do controle quis saber o que era a corrida e a corrida era tinha que subir paredes saltar muros isto aquilo e aquilo outro portanto isto é um há reconhecimento mete aí OCR leva ou qualquer coisa do género é um desporto stands for what este OCR podes por aí olha é isso mesmo o que é que quer dizer isto OCR? obstacle obstacle it's a race of obstacles circuit 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 challenge é uma corrida que tem que passar por diversos obstáculos é pneus é é tudo challenge e tu fazes isto com claridade? duas, três vezes por semana não 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 Suzana Garcia não sim sim ah eu dei a Lynx race então tu vais muitas vezes para a barra tribunal ainda com pedaços de lama e de sei lá terra o meu carro é quase como tem ali tudo é para isso extraordinário de vez em quando ainda faço boxe ofereceram ainda há pouco tempo as minhas luvas com o meu nome e tudo pavanito time mas o que está aqui a acontecer? e continuo a fazer a minha equitação e as minhas danças de verão faças passado duas horas é que estamos a abrir esta caixa de Pandora eu disse o que é que está aqui? as minhas triás o que é que está aqui? o que é que está aqui? temos uma boxe uma dança como é que se chama? uma dançarina de verão uma pool dance uma pool dancer não, dançarina é outra coisa isso é muito à frente sim sim uma pool dancer e olha suplementas-te ou não? tomas suplementos partaína e essas coisas todas? não não? deverias deverias ir aqui à próxima repara como fiz aqui a ponte esperto estrelinas é esperto a Prozis que a Maria conhece muito bem se há mulher que se suplementa sou eu por acaso ando-me a suplementar imenso com vitamina B ah não tu chamas isso de suplementar? sim suplementar isso eu faço vitamina B vitamina B o ômega 3 ômega 3 6 e 9 isso eu faço é da Prozis por acaso estás a ver? não devia fazer isto vão pensar que é publicidade a ordem dos advogados vocês podem fazer publicidade não podem? os advogados não podem? não podemos eu é que não faço mas é que vais-te fazer tens que usar o cupom nas 10 para 10% de desconto em todos os artigos da Prozis e então a Prozis o que é que é? o que é que é Maria? é um mundo é um mundo na verdade a Prozis tem tudo tudo o que tu precisas suplementação tem tecnologia tem vestuário tem umas panquecas de avalém de chocolate também tem imensa coisa boa eu sou viciado no choco butters já disse isto várias vezes é sério eu não provei tem tantas calorias é pá mas é muito bom ó Susana Gracia é muito bom antes de dormir pá eu vou com fome não quero ir com fome para a cama claro então choco butter são colheres daquilo aquilo se passa também para barrar mas eu como aquilo às colheradas é isto é pá é muito bom é pá é ótimo mas é e pões depois onde? põe na colherada e depois põe na minha boca passo assim põe na colher e depois na boca é a minha técnica é assim que eu conselho a administração deve ser feita assim devias fazer de outra forma também mais interessante como? ou reticências vamos conseguir eu não ouvi isto e então não relaxa não não era esta música certa música certa é esta bom então usem cupão nas 10 para 10% desconto em todos os artigos e é isto muito obrigado a para vocês pelo nosso apoio incondicional ao maluco beleza ok e nós estamos a fechar não é Maria? estamos com pena nossa com muita pena nossa vais pôr a musiquinha põe lá a musiquinha não tens queres a minha música? não tens não tenho posso pôr? queres pôr? quero então vou pôr já está está a vir está a vir está a vir hoje tivemos um grande programa não tivemos tivemos um grande programa uma grande convidada não tivemos tivemos uma grande convidada gostei muito de conhecer a Susana tivemos muita gente a ver-nos tenho menos que 1,70m não sou assim tão grande tens 1,70m? não tenho 1,69m sei o que eu disse tenho menos que 1,70m cuidado com as palavras 1,69m 1,69m de mulher aqui está grande mulher sim sim não interessa o álbum foram simpáticos as pessoas no Youtube ou não? sim sim é assim nós devíamos ter aberto aqui a caixa de comentários sim podemos ver aqui a caixa de comentários queres? queres? o que é que está na caixa de comentários? pronto queres que eu vá para cima? leite leite também é bom ora aí está leitinho estavam faladas ora aí está olha verdadeiras ou silicone? pronto ah não, olha são verdadeiras mas se quiseres pagar-me para tirá-las daqui a uns 20 anos aceito paga-me depois umas novas o meu problema aqui não é pôr o meu problema aqui é mesmo tirar deve ser também o teu umas a seguir às outras só tiros shots were fired também há homens vítimas de violência doméstica muitos e infelizmente não falamos do mesmo precisamente porque temos uma sociedade que como é sexista, misógena e machista uma das repercussões também que os homens sofrem é precisamente serem desconsiderados nesta matéria sim, sim, sim põe musiquinha põe musiquinha, põe musiquinha estou gostada desta vibe mais duas outras reações falácia na generalização precipitada vá puxar querida mas isso não tem a ver com o feminismo lá está falácia de generalização ah, não era para mim, era para a outra está bem entretanto eles conversam uns com os outros mulheres a morrer todos os dias nas mãos de homens que acham que se uma mulher não se comportar desmoronada merece morrer pois exato e homens também adoro-te tia Susana ah, sua tia por acaso não sou sou seu fã número um beijinhos para ti também ora está Cláudia você tem um distúrbio está bem não casem nem coabitem credo papás está, sei que mal oh Hugo muito mal, muito mal abraço grande tem que fazer esta pergunta este tipo de pausa, pausa, pausa já estou à vontade com a Susana vou fazer esta pergunta ui deve haver aí também muito assédio ou não epá sim porque isso mexe com os homens os homens ficam epá mas sabes uma coisa é que eu sou assediada bem eu sempre tive eu sempre tive assim os níveis de assédio fora do comum sim as pessoas têm mau gosto desde que comecei a aparecer comecei a ser mais assediada como é óbvio mas não me vou queixar porque mandam a mandar a futura fia já diz toda aquilo mas mandam portanto mandam these people will be these people certo e não são só homens uuuh também mexes com a líbia da mulher das mulheres pois, pois o que é que eu vou te fazer a minha vida claro, tu parece um homem não é que as pessoas dizem que tu és um homem para que conste eu só gosto de minhas mulheres de homens tenho muito mau gosto pronto é isto reparem como o tom ficou um bocadinho mais se quiserem argumentar desde o mitodismo ok mas isto aqui não tem muito por acaso estava à espera que me insultasse não, não esta malta está a portar muito, muito bem muito, muito bem volta à música Maria então, estamos já a fechar esta emissão estamos, estamos a fechar para mim podia ser presidente da república querida eu podia ser presidente da república da minha casa só as bananas não há aí qualquer tipo de não, não, não redes sociais redes sociais sim vamos Facebook Facebook da Suzana ah, é que publiquei agora até hoje de manhã minha ida à Tailândia oh my god please take this out oh, oh, oh mas o que é que é isto? mas isto tem muito nível espera aí cabeça na lua lá está pés na terra alma no mar sou portuguesa sim senhor temos sempre alma no mar então que posto é este que colocaste? coloquei hoje das minhas feiras da Tailândia ah muito bem aconselhas? ai, vivamente não foste defraudada? não a Marta que vai para lá pensava que era uma coisa e não ah, o problema deles eu como vou para as coisas este peito aberto pronto é o que aparecer estivemos a falar peito aberto atenção eu vi os sorrisinhos e os risos não, mas é muito bonita a Tailândia sim, sem dúvida acho que eles deviam ser um pouco mais limpos mas isso é outra história portanto, estão aqui as redes sociais da Suzana Suzana não tem o Instagram tem, mas é privado mas é privado ah, é a Maria que está a ver o meu face sim eu e toda a gente todas as pessoas neste momento vão ver as fotografias da Suzana da Suzana Garcia está aberto não é Suzana? qualquer pessoa pode vir aqui sim e venham também aqui ao nosso Maluco Beleza Podcast é um sítio muito giro põe-nos imensas fotografias giras fazemos histórias giras e queremos que tu se ainda não segues o Maluco Beleza Podcast tens que seguir bom e nós estamos com 44 temos de chegar aos 50 mil temos de chegar aos 50 mil era fixe tem de ser tem de ser pronto banana panamá é aquilo que ele disse banana papaya é um conteúdo que nós temos e já agora falar sobre isso porque no domingo passado temos aqui um novo episódio os limites da moda é o número 19 com estas duas malucas malucas, beleza vejam, ponham like e acompanhem acompanhem exatamente também temos aqui outro conteúdo muito interessante chama-se Metamorfose Ambulante o último episódio foi o número 40 com o Raul Manarte com Refugiados na Grécia e aqui pronto podem ver um bocadinho como é que é a conversa com estas viagens maravilhosas que neste caso o Raul partilha são sempre episódios muito, muito interessantes muitos giros que são partilhados pelos nossos pelos convidados Pedro on the road que é o novo apresentador deste espaço com certeza e muito importante também é fazer aqui o apelo exato exato e porquê Rui? e porquê Rui? para tudo para tudo para tudo para tudo para tudo Susana estamos mesmo a acabar mas tenho que dizer isto o que vai acontecer é o seguinte no próximo dia 16 de dezembro segunda-feira vai acontecer o primeiro festival temos de dar um desisto primeiro festival encontro barra convívio estes sons são de quem? são eu é Maria que está em esta parece-me aquela dobragem de filmes que eu vou gravar para os canhóis é parecido é parecido mas podes continuar que estava a gostar ela é gira é gira e depois ainda para estimular mostrar esta imagem depois dos sons dela e muitos homens porque é que achas temos tanta gente a ver este programa? e então segunda-feira dia 16 de dezembro vai acontecer um grande encontro o primeiro encontro o primeiro convívio o festival o encontro dos patronos maluco beleza vocês têm que se tornar patronos porque eu amanhã vou colocar um post onde vou explicar detalhes sobre esta ação que pretende completamente secreta é secreto é sério há aqui contornos de mistério porque as pessoas não vão saber onde é que vão pois há um local há um local de partida de autocarros para depois um local que vai estar devidamente apetechado e condicionado para que um número infelizmente não vai ser muito alto é um número de 150 pessoas vão poder conviver 150 pessoas é muita gente sim sim mas para quem tem 1600 patronos mas para vocês isto é só um patrono é ver roupa interior limpa exato e então sejam patronos malda apoiem-nos porque amanhã se quiserem participar tem que ser patronos é a última chamada eu fiquei surpreendidíssima porque não me testo nenhuma música nem de kizomba nem de rap isso é um preconceito lá está as pessoas pensam é um preconceito porquê? as pessoas associam-me logo eu sou muito mais do que isso sabes Susana eu sou também uma trióxica sabes eu posso ouvir um bom jazz não eu estava agora aqui prontinha quando vim para cá está assim também danças kizomba? não por acaso não gostas do rap? eu gosto eu danço tango eu tive aulas de tango fogo kizomba não kizomba não kizomba é um bocadinho é um tango africano e vais dançar Rui é possível passa a dançar se a minha mulher me deixar que eu não posso dançar em público tenho uma ordem do tribunal tens que fazer um requerimento sempre que as mulheres ficam muito excitadas as mulheres que sejam ao volar é perigosíssimo se a meu ver e estão ao volar é perigosíssimo 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 queremos ver isso portanto é isto que vai acontecer no dia 16 de dezembro só os patronos é que vão ter detalhes sobre esta grande festa que nós vamos ter no final deste ano é pronto e pronto vou agradecer também aqui à malta que esteve no chat obrigado a todos ponham like não se esqueçam e também subscrevam aqui o nosso canal obrigada pelos superchats e por participarem sempre ativamente aqui no nosso Maluco Beleza Live Show Suzana muito obrigado pela tua generosidade pela tua boa onda pelo teu sentido de humor aceitaste de entrar aqui nesta brincadeira falámos coisas muito sérias tal como tínhamos combinado mais ou menos vai haver disparado porque houve mas também falámos coisas muito sérias e obrigado pela tua partilha e mais uma vez aconteceu aquilo que eu acho que deve acontecer sempre em todos os episódios que é do Maluco Beleza que é mostrar um bocadinho mais para além daquilo da imagem que nós temos pública das pessoas que aparecem na televisão neste caso dá mais um bocadinho de lenha para as pessoas me queimarem sim não sei mas ficámos a saber que tu danças tango fazes dança fazes bowl dancing OCR que não sabia o que era quer dizer por acaso sabia não sabia que se chamava assim já tinha ouvido falar nestas atividades na próxima segunda-feira temos live show temos portanto adeus e até para a semana tchau tchau tchau